Está ministrada pelo professor Ricardo Terra, da USP e SEBRAC, que falará para nós sobre a universidade no Brasil pós-Bolsonaro e os desafios postos aos cursos de filosofia. Inicialmente, eu já passo a palavra para o professor Celso de Azambuja, que é o coordenador da graduação de filosofia, para dar uma saudação especial a todos. Então, obrigado, Denis. Gostaria de saudar a todos os presentes, a todas as presentes. Agradecer a presença, sobretudo, do professor Ricardo, pelo aceite do nosso convite, um tema tão importante, o aceite do professor Adriano, também, por fazer a moderação desse debate. É um momento muito importante na filosofia brasileira. Temos agora novos currículos sendo implementados no Brasil todo, a partir da nova orientação do MEC, um tema muito forte de discussão, a universidade em questão. Acho que o tema foi muito apropriado, extremamente interessante. Agradeço também o professor Denis pela parceria do programa de pós-graduação, com a graduação, para a gente construir a filosofia da Unisinos. Eu só queria, então, encerrar rapidamente, dizendo para vocês que nós estamos com presença nas redes sociais, estamos avançando nisso, tanto no Facebook quanto no YouTube, e agora estamos entrando no Instagram e no Spotify com podcast. Então, convidar vocês a entrarem nas nossas redes para poder acompanhar os nossos eventos, e as nossas atividades, desejar a todos um ótimo evento. Tenho certeza que hoje será um grande debate da maior importância para a Universidade Brasileira e para os cursos de filosofia. Muito obrigado, professor Celso. Nós, então, vamos adotar a seguinte metodologia. O professor Ricardo Terra falará primeiro, e eu já vou fazer a apresentação dele, e depois nós teremos a mediação do professor Adriano. em torno de 20 minutos a 30 minutos, e a fala do professor Ricardo em torno de uma hora. Mas, Ricardo, fique bastante à vontade com o tempo. É uma grande satisfação poder receber o professor Ricardo Terra, ele é professor titular da USP, também pesquisador do SEBRAP, que agora é pesquisador sênior do CNPq, é um reconhecido especialista em Kant, tem um grande prestígio na comunidade nacional e internacional, participou de várias comissões de avaliações, como na CAPS e CNPq. Atualmente, é editor dos cadernos de filosofia alemã, editor associado da Revisão Analítica, vice-presidente da Société Vivre du Kantien, de língua francesa, tem experiência nas áreas de filosofia política alemã, especialmente Kant, ética, teorias das ciências humanas e teoria crítica. O professor Ricardo Terra é autor de uma vasta bibliografia, tanto em termos de livros e artigos, e dizer que é uma grande satisfação poder contar com o Ricardo aqui no Unicinos, mesmo que seja nessa modalidade virtual, mas eu tenho certeza que a nossa comunidade aqui ficará muito satisfeita, e tenho certeza que a sua palestra, a sua conferência vai gerar um excelente debate. Ricardo, então, fique à vontade. Eu só vou aqui, vou fixar a sua imagem para todos, só um segundinho. Denis, aproveitando só, o Diego nos informa que a atividade está sendo transmitida pelo Facebook, está ao vivo. Perfeito, então, estamos com transmissão ao vivo. Ricardo Terra, já destaquei a sua imagem, fique bastante à vontade. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer muito ao convite do PPG e da graduação da Unicinos, especialmente o professor Denis Coutinho, o professor Adriano e o professor Celso. É um prazer enorme poder discutir esses temas que são importantes para todos nós. Agora, o tema é amplo demais. Então, eu vou ser muito esquemático, porque eu acho que o mais produtivo vai ser realmente o debate e podemos ver vários pontos de vista. A minha exposição está dividida entre as partes. Na primeira parte, eu vou retomar uma aula inaugural do curso de filosofia da USP, de 2006. Eu acho que é interessante, porque o título que eu dei para a aula inaugural foi não se pode aprender filosofia, pode-se apenas aprender a filosofar. Claro, como kantiano, eu fui buscar nas fontes, no pensamento kantiano. E por que eu voltei a 2006? Porque eu acho que aconteceu tanta coisa nesse período que uma rápida comparação de 2006 com a situação atual eu acho que poderia ser interessante. Em um segundo momento, eu vou falar rapidamente sobre a crise do neoliberalismo progressista. Por que isso? Para situar um pouco a nossa situação e grandes dificuldades e tarefas que a universidade e um curso de filosofia tem nesse momento. Na terceira parte, a filosofia diante dessa situação absolutamente complexa da crise do neoliberalismo progressista e da corrosão bolsonarista das instituições. Nessas três partes. Eu não vou poder, é claro, abordar todos os desafios relativos a sub-áreas da filosofia, ocorrentes filosóficas. Então, eu vou ser bastante parcial. Eu vou tentar focalizar em questões difíceis que nós estamos vivendo e vamos viver. Bom, eu vou então focar na filosofia. E eu tive o imenso prazer de receber mais um convite da Unicinos. E sobre a ideia ampla de universidade, eu vou falar, então, no dia 13, aí não ensino-nos, num ciclo de debate sobre educação superior e a pós-pandemia. Então, hoje eu me concentro na filosofia. Vamos deixar para a discussão mais ampla. Só vou tangenciar as questões de ideia da universidade. essa primeira parte, eu peço já desculpa desse inicial, pelo lado do meu provinciano, da minha fala. Mas é que a experiência pessoal é importante nessa reflexão. Então, em março de 2006, como eu disse, eu proferi a aula inaugural do curso de filosofia da USP. Convém lembrar que 2006 era o último ano do primeiro mandato de Lula. Relendo o texto publicado na aula, pode-se constatar uma profunda diferença em relação aos dias de hoje. Mas também algumas dificuldades que se tornaram mais graves. O ponto de partida da minha reflexão naquela aula foi a dificuldade enorme nossa da filosofia. a partir da reflexão kantiana de que não se pode aprender a filosofia. Pode-se apenas aprender a filosofar. Essa é a especificidade e a grande dificuldade que nós, professores de filosofia, encontramos. Inclusive, a questão kantiana vai ter ressonância na concepção humboldtiana de universidade. Não vou desenvolver isso, vou discutir isso mais nesse próximo encontro não ensinamos. O Humboldt também, nos projetos para a Universidade de Berlim, ele faz, insiste na diferença entre o secundário, o curso secundário e o universitário. No curso secundário aprende-se, no curso universitário pesquisa-se com. o surgimento da ideia de universidade de pesquisa é uma continuidade da discussão do próprio pensamento kantiano. Bom, no secundário aprende-se uma série de disciplinas, na hora da universidade o estudante participa da atividade de pesquisa. E o que Kant estava dizendo, pensando, nos vários textos em que ele fala da universidade. É isso. nós filosofamos a partir das ruínas de outras filosofias. Bom, esse era, digamos, o lema da aula, e eu reconstruí parcialmente um debate a respeito do curso de filosofia da Universidade de São Paulo. Porque o curso foi duramente criticado durante muito tempo como sendo um curso só de história da filosofia. E isso surgiu com a polêmica com o Miguel Reage. na faculdade de Direito. Miguel Reale é um jurista que foi muito importante na Universidade de São Paulo. Ele tinha sido integralista, foi um dos teóricos do integralismo. E, depois da Segunda Guerra, ele liderou a fundação do Instituto Brasileiro de Filosofia, em 1949. E fundou a Revista Brasileira de Filosofia, em 1951. E, então, você tem uma constituição de uma filosofia na faculdade de Direito, que tem uma certa tonalidade posta pelo Miguel Reage. Só um exemplo, na comemoração dos 60 anos do Instituto, quem publicou a saudação no Estadão foi Ricardo Velhos Rodrigues, o lamentável ministro da Educação. Então, a nossa polêmica, a polêmica aqui, provinciana nossa, é que nos acusavam de não fazer filosofia, de fazer história da filosofia. Ora, o que o Cruz Costa, que era, por exemplo, um dos dois catedráticos na época, que teve como assistente o Janotti e o Gerto Janotti, então, a polêmica era essa. Estudava-se a história da filosofia para não cair na superficialidade e na ideologia que era desenvolvida no Instituto Brasileiro de Filosofia e na Revista Brasileira de Filosofia. Então, para entender um pouco essa polêmica, tem que ter esse lado provinciano aqui, da briga da faculdade de direito com a faculdade de filosofia. Bom, então, o grupo do Janotti, Oswaldo Pochai, e Beto Prado, eles insistiam no cuidado exegético com os textos clássicos, contra os simplismos dos juristas. Ele defendia uma tese que seria fundamental a leitura rigorosa dos textos para se fazer filosofia. Bom, e essa perspectiva foi consolidada na década de 50 com a Carta da Francesa, uma segunda Carta da Francesa no departamento. Teve a primeira na fundação, em 1934, e teve essa segunda da década de 50, que começou com Gilles Gaston de Rangé, depois Claude Lefort e, posteriormente, Gerard Lebron. Então, isso também fortaleceu uma maneira de fazer filosofia. Bom, que era contra a posição panorâmica e simplificadora do ensino na faculdade de direito da São Francisco. a origem dessa discussão, fazer filosofia ou história da filosofia, no nosso contexto aqui, se deu dessa maneira. Bom, e contra a régua e a companhia ilimitada, nós podemos afirmar que, sim, fazia essa filosofia na Ústia. Basta ler os livros do Janotti, do Bento Prado e do próprio Oswaldo Pochard, que era o grande defensor do método dito estrutural. O próprio ceticismo posterior do Pochard estava intimamente ligado com essa questão. E aí, eu gostaria de ler uma frase de Baltazar Barrosa Filho, que foi professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eu acho que ele sintetiza de maneira brilhante essa questão. diz Baltazar. Por favor, isso foi fácil, Adriano, o terceiro... Isso. Diz Baltazar. Julgar que se possa fazer filosofia ignorando a história da filosofia é cegueira. Do mesmo modo que fazer a história da filosofia sem um esforço de pensamento filosófico é vacuidade completa. Não sei quem disse ignorar a história da filosofia é condenar-se a repetiva. Então, vamos ganhar tempo. Isso aí, digamos, pega bem o espírito. E, claro, uma oposição entre fazer história da filosofia e filosofia não faz sentido em qualquer ponto de vista. Bom, por outro lado, na aula eu insistia na importância dos consórcios da filosofia com as ciências ou com as artes para o fazer filosófico. O Marcos Nobre publicou um interessante artigo sobre esse tema. O professor Marcos Nobre é professor da Unicamp e, atualmente, ele é o presidente do SEBREC. O Marcos Nobre publicou um interessante artigo que é A Filosofia da USP sobre a Ditadura Militar, no Novos Estudos do SEBREC, em 1999. O Marcos e eu publicamos juntos a Ensinar a Filosofia, uma conversa sobre aprender a aprender. E também eu queria ressaltar o livro que o Marcos organizou, Conversas com Filósofos Brasileiros, em que ele pegou toda uma geração inclusive o próprio Reale. O Reale é o primeiro entrevistado. Mas do Reale até o Baltazar, passando por Padre Vasco, uma figura fundamental brasileira, Janot, Penta, etc. E a aula inaugural que eu estou me referindo foi publicada muitos anos depois na revista Discurso em 2010. Bom, falando sobre consórcios, o que é essa ideia que foi muito importante para uma parte da filosofia na USP? Eu vou só falar do consórcio que fosse o Seminário Marx, mas eu poderia falar em outros consórcios. Por exemplo, o Bento Prado tinha um consórcio muito mais com estética. Dona Gilda de Belo e Souza também. Então, você tem um diálogo filosofia e artes. Nesse caso aqui, eu quero falar num consórcio que foi o Seminário Marx. Foi um seminário que teve na USP de 1958 até meados da década de 1960. Com a presença forte da filosofia, o Zé de Jornotti. Ele pôs todo mundo para trabalhar a análise de texto. O que? Com o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Novaes, que é historiador, Roberto Vaz, crítico literário, Paulsinho, ele economista. Então, foi um trabalho coletivo em que a filosofia desempenhou o seu papel. Isso aí foi um marco importante aqui para o grupo de São Paulo. Sim, foi uma análise cerrada do texto de Marx, mas visando a compreensão do Brasil e o debate internacional ao mesmo tempo. se pegar os escritos do Janotti, o Janotti está diretamente batendo no alto ser, em uma certa linha do Partido Comunista Francese e Brasileiro. Então, você tem algo ao mesmo tempo. O Fernando Novaes vai escrever sobre o Brasil, o Roberto Schwarz vai escrever sobre o Machado de Assis. Então, nós temos uma pluralidade de perspectivas por aí. Temos que ir mais rápido. Com o AI-5, esses professores, quase todos do seminário, foram expulsos da universidade, foram aposentados na ditadura. E isso aí causou um certo retraimento na universidade e também no Departamento de Filosofia. E uma maneira do Departamento de Filosofia se defender foi recuando mais fortemente para a história da filosofia. mas, veja, começou um recuo porque a universidade estava desfalcada. Nós perdemos Janot, Bento, Rui Fausto, Irene Irata de um dia para o outro. Bom, e o grupo de professores expulsos da USP resolveu não ir para o exílio e foi assim que surgiu o SEBRAP. Fernando Henrique, Janot, Alzevedo e Alcinja fundaram o SEBRAP para continuar no Brasil e voltaram então até essa dimensão multidisciplinar que persiste até hoje. Então, isso aí, vamos dizer, foi um pouco a reconstrução que eu fiz e a preocupação maior minha em 2006 dizia a respeito do movimento de especialização crescente e, de outro lado, uma perda de rigor. Eu estou falando da USP só, está certo? o que era virtude começou a rodar em falso. Com a perda da interdisciplinaridade, com a perda da ideia de universidade e de faculdade, houve um retraimento, aí sim, com a história da filosofia sem questões filosóficas e com uma coisa terrível, a especialização. Assim, eu brincava com eles na aula que um aluno começa na iniciação científica estudando um capítulo de um autor, ou um pedaço do capítulo, no mestrado é o capítulo inteiro, no doutorado o livro inteiro e no pós-doutorado compara dois livros do mesmo autor. E, por outro lado, diante de um pouco da inocuidade disso, surgiu uma filosofia destrambelhada, com blá, 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 e o espaço público era favorável a acolher isso. Então, nós tivemos uma divisão no departamento entre uma especialização inócua e um blá, 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 mais ou menos ideológico para o grande público. E não podemos esquecer uma vertente do marxismo chorão que surgiu lá entre a gente, que servia de consolo hipercrítico para a inação. isso aí era o que me preocupava em 2006. E eu terminei a aula insistindo na interdisciplinaridade, rigor com o tratamento do texto e na apologia do consórcio, ou das ciências ou das artes. E eu apostei mais na auto-organização de professores e alunos do que na mudança das instituições. Bom, em suma, eu via com muita preocupação em 2006 o nosso curso de filosofia. Agora, lendo isso de 2006, comparando com o presente, eu escrevi nesse tempo e falei, puxa vida, naquela época, sim, tinha esses problemas, mas fora lá da paróquia, teve um desenvolvimento da filosofia no Brasil que foi fabulosa. Eu estava chorando lá, vendo o meu esforço ir para o ralo. Mas, ao mesmo tempo, nessa época, nós tivemos um crescimento das diversidades, multiplicação enorme e diversificação dos temas de beleza. E tivemos grandes congressos, não só nacionais, como os internacionais do Brasil. Tivemos uma internacionalização enorme. medicina. Eu encerro essa primeira parte e vou, então, por favor, se eu estiver falando demais, me dá um toque, por favor, porque eu já perdi um tempão aqui. Bom, veja, então, isso, é curioso como tem algum elemento de crise que já estavam lá e que continuam aqui de uma maneira ou de outra. Mas, por outro lado, como eu estava falando só lá da filosofia municipal, eu não destaquei que aquele movimento, aquele momento tinha um lado privilegiado na construção de um sistema brasileiro sólido. Eu quero falar rapidamente sobre o que eu estou chamando de crise do neoliberalismo progressista, acompanhando o Marcos de uma dana e do outro, porque o título da aula tem um aspecto muito otimista. Supõe, no fim do... Nós vamos perder o pesadelo no fim do ano. A eleição da Hungria de ontem já me acende uma luz um alerta máxima. As últimas pesquisas na França também acendem o alerta máximo. Então, bom. Agora, veja, vamos tirar um pouquinho da história. Vamos supor que o pesadelo acabe. A minha pergunta é que tipo de dificuldade vão se apresentar em 23 que vão ser enormes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse quadro geral para ver a filosofia. o que seriam os grandes desafios para a filosofia feita no Brasil, na notícia brasileira, em Céu do Real. A filosofia é feita no Brasil para pensar a dificuldade do ano que vem. Porque nós não temos formulações nem claras das questões e muito menos planos para enfrentá-las. no plano político, econômico e cultural. E se nós pensarmos que a filosofia tem uma perspectiva importante para pensar nesses planos, é o que tem sido feito. O espaço público está tão envenenado, a corrosão das instituições tão acelerada que torna difícil pensar como vai ser a reconstrução do sistema da ciência, cultura e tecnologia no país. Daí o grande período. achar que é possível retomar o período pré-Bolsonaro. Então, essa segunda parte é um pouco para ver se a gente evita essa ilusão. Tem que haver muita criatividade intelectual e política e institucional em todos os campos para construir algo para 23. eu não posso reconstruir a história da universidade brasileira e também não posso reconstruir os processos políticos desde a Constituição e desde a estabilização do plano real. Eu só quero fazer uma pequena referência, não vou poder desenvolver isso, mas o pressuposto um pouco da minha análise são obras de autores, principalmente do Marcos nobre que estudou o funcionamento desse ciclo e de como ele se esgotou. Ou seja, o Marcos tem um conceito de PMDBismo. O título é complicado, todo mundo... Não, o PMDB é só o modelo, não é que seja o PMDB. Na verdade, o que ele tenta pensar é o seguinte, depois do plano real, criou-se um espaço político que vai se esgotar em 2013. Nesse espaço político, nós temos uma oposição fundamental, o PSDB-PT, e cada um desses polos articulou o sistema político. Primeiro o PSDB, depois o PT. E o que significa articular o sistema político? Foram uma espécie de síndico de um conjunto amplo de partidos. Então, na hora que ele ligava, afundava-se com diversas figuras do Centrão. E um partido ou outro organizou esse conjunto. Nessa análise, a falência do modelo fica clara em junho de 2013. Então, o Marcos tem vários artigos sobre isso, não vou me deter nessa questão. Só estou dizendo que eu estou passando um pouco, a partir desses artigos do Marcos, dessa ideia que durante muito tempo teve uma estabilização política pelo PMDB. Então, o Marcos escreveu em cima da hora, em 2013, um livrinho eletrônico, o Chote de Democracia, Razões da Revolta. Daí, ele respirou um pouco, escreveu Imobilizo o movimento da abertura democrática ao governo Dilma e a guerra de Bolsonaro contra a democracia mais tarde. E agora, nós estamos esperando que ele escreva sobre o momento atual. Bom, o que é interessante é que o Marcos vai relacionar a situação do Brasil com uma espécie de quadro global. se nós voltarmos para 2013, 2015, é um período de protestos de certa forma global, desde o Occupy Wall Street até a Primavera Árabe, pipoca. Como em 68 pipocou no mundo. Bom, então, veja, mas eu só estou dizendo, relembrando isso para dizer, dificilmente nós podemos pensar que podemos voltar ao pré-Bolsonaro. A crise é anterior e mais complexa. E, em parte, ainda é relacionada com o crash de 2008. Certo? Um lado econômico persiste do outro lado. Bom, apesar de inserir nesse quadro, a minha questão é mais restrita. Nós estamos pensando no sistema universitário, o sistema de pesquisa, inovação tecnológica e filosofia. O que me leva a ficar com o conceito mais restrito de neoliberalismo progressista. Por isso que eu acho que a análise da Nancy Fraser pode me ajudar. Apesar de eu achar que é profundamente limitada aos Estados Unidos. Então, eu queria ler uma frase da Nancy Fraser. ... Então, o artigo da Nancy Fraser é do neoliberalismo progressista Trump e além. Diz Nancy Fraser, antes de Trump, o bloco hegemônico que dominava a política americana era o neoliberalismo progressista. Isso pode soar com o oxímo, mas foi uma aliança real e poderosa de dois companheiros improváveis. de um lado, as principais correntes liberais dos novos movimentos sociais. Feminismo, antirracismo, multiculturalismo, ambientalismo, direito LGBTQ, faltam mais. Por outro lado, os setores mais dinâmicos, de alto nível simbólico e financeiro da economia americana. Wall Street, Vale do Silício e Hollywood. O que manteve esse casal estranho junto foi uma combinação diferenciada de pontos de vista sobre distribuição e reconhecimento. Por que isso me ajuda um pouco? É claro que o neoliberalismo e o neoliberalismo progressista teve articulações próprias em diversos países do mundo que têm estruturas econômicas, sociais, culturais e políticas distintas. Então, o neoliberalismo progressista terá especificidades. Com Clinton e com Obama foi aquilo. Uma forte ligação com a revolução tecnológica, com o Vale do Silício e com o Wall Street, com o capital financeiro. Então, no Brasil, a articulação foi diferente. nesse duplo polo PSDB pequeno. Porque o que vai ser importante é o papel da ciência, da tecnologia e das universidades. O nosso neoliberalismo progressista de um lado encontra essas pautas dos nossos movimentos sociais. Uma mistura de políticas sociais democratas com políticas neoliberais. E, por outro lado, com o capital financeiro e os campeões nacionais corruptores. Nós não temos o Vale do Silício. Nós tivemos bancos fortíssimos do capital financeiro e os nossos campeões nacionais da corrupção. Diferente dos campeões nacionais da Coreia. e tal. Mas isso não é para a gente desenvolver agora. Então, em todos os governos, nós tivemos uma mistura de políticas, algumas sociais democráticas, com políticas claramente neoliberais. Ampliação do SUS e das universidades gratuitas é social democrata. FIES é neoliberal. É individual para o aluno, empresta o dinheiro para o aluno, para o aluno fazer a faculdade, depois a gente tem que pagar de volta. É um esquema clássico neoliberal. Então, temos essa fusão de políticas sociais democratas com políticas neoliberais. Para quem estiver interessado, tem um livro bastante interessante de uma brasileira carioca que publicou sobre essa política de financiarização no Brasil. a Lena Lavinas. Pena que ela propõe em inglês e ela propõe em português até hoje. Mas ela faz um sofisticado estudo econômico da finalização. Bom, eu quero deixar claro que mesmo as políticas neoliberais progressistas foram e serão da maior importância. Veja, não podemos negar isso. O problema é ficarmos nos enganando que eram todas as políticas socialistas. Nós temos que tirar o auto-engano. Mas essas medidas de emergência todas foram fundamentais. O Bolsa Família é uma delas. O FMI acha ótimo o Bolsa Família. Isso é claro. Então, é uma política socialista. Mas é uma maneira de, pelo menos, de maneira de emergência. Uma notinha curiosa. É interessante como certos intelectuais que são muito críticos à esquerda social-democrata, um deles que fez uma crítica severa ao Habermas, quando eles se tornam prefeitos, eles fazem as políticas neoliberais numa boa, bem à direita do Habermas. Então, tem essa certa incoerência do intelectual que é interessante. Veja, são excelentes quadros políticos. O problema é um pouco o auto-engano acadêmico. Não estou criticando o político. Alguns são ótimos. Então, foi negável o crescimento do sistema universitário, foi negável a inclusão, que é fundamental em todos os sentidos, e é interessante, não podemos esquecer que durante esse período as agências de fomento e avaliação tiveram um papel importantíssimo. Eu acho que na consolidação da pós-graduação brasileira, CAPS e CNBQ foram fundamentais. Agora, tem que ver que uma certa rotinização da avaliação vai criar problemas. Podemos tratar disso mais tarde. como eu estou criando um esquema, não vou me deter no governo Bolsonaro. Eu só quero insistir que não temos condições de pensar que consertar o desastre do Bolsonaro vai ser voltar a alguma política do passado. a tarefa é mais ampla, exige mais. Bom, eu ia falar um pouco sobre os elementos de financiarização, mas eu vou pular essa parte. por exemplo, existe um livro do Rui Braga, A Política do Precariado, que é muito interessante para ver como a financiarização foi desastrosa. Ele fez uma pesquisa, um call center, e mostra como que alguém que trabalha em call center, muita gente que ele pesquisou entrou no Ries, se endividou, fez uma faculdade péssima e não conseguiu emprego. Voltou para o call center com dívida. Então, tem uma perversidade do sistema de financiarização que é muito complicado. Bom, isso sem falar em alguns desastres. Na minha opinião, ciências sem proteiras foram um desastre. Gastou-se dinheiro alguns montes, sendo que seria muito melhor se equipassem os laboratórios e financiassem mais a pesquisa do que mandar de maneira desorganizada estudantes e estudarem no exterior. Se tivesse equipado melhor os laboratórios e conservado melhor os prédios, teria evitado o desastre do Museu Nacional. Então, tem vários erros desse tipo. Mas, isso não é importante. O importante que eu quero dizer é que não dá para voltar à situação anterior à crise econômica de 2008, à crise mundial, nem à crise política de junho de 2013 no Brasil. Bom, de novo, como fica a universidade nessa citação? Qual a sua missão? Quais as suas possibilidades? E eu passo já para a terceira parte e o último, que é a filosofia nesse quadro. De um salto mortal. Por causa do tempo, estou tendo que fazer três partes e caminho no salto mortal de uma parte para a outra. Espero que não fique... que eu consiga costurar um pouquinho para o debate. sobre a filosofia e a anarquia do livro para a história e o professor formamos uma pergunta difícil. Depois dos desastres recentes, de quais universidades o Brasil precisa? como eu disse, no plano da universidade mesmo, eu vou discutir isso na conferência do dia 13. Mas eu queria fazer algumas perguntas que talvez nos ajudem um pouco no debate. Em um país em desenvolvimento é possível que todas as universidades sejam universidades de pesquisa? Houve um montão de uma fundação da quantidade enorme de universidades federais nos últimos anos. Tem um lado positivo? Claro. Mas que... Só tem uma universidade que eu saiba que tem um projeto novo realmente consistente, que é o UFABC. Talvez o do sul da Bahia. Então, foi meramente criar universidades, claro, inclui mais. mas será que não está faltando um plano de universidade? É possível que todas as universidades sejam universidades de excelência? Que eu saiba que em nenhum lugar do mundo conseguiu isso. Em os países mais ricos. Algum lugar para uma universidade de ensina ou isso é um pecado mortal em uma visão mal-lida do ideal rombolteano? A pesquisa se faz em rede internacional. Isso aí já está estabelecido. A internacionalização é fundamental. Isso significa que os efeitos locais não são relevantes? E essa questão eu acho que seria interessante discutir um pouco. Bom, desde bem, que não é tanto para discutir hoje, qual a relação de pesquisa básica e pesquisa tecnológica? A universidade, mesmo pública, deve se articular de alguma forma com o sistema produtivo ou não? Como as agências de fomento devem articular o financiamento da pesquisa pela demanda de pesquisadores e o financiamento de pesquisa voltados a missões? Esse é um grande tema. Eu também pretendo discutir isso no dia... As agências já estão mudando nesse sentido. O CNPQ já acordou para isso. Eu não sei se a Fundação do Rio Grande do Sul acordou para isso. mas a FAPES já. Então vai haver uma mudança no espírito da avaliação dos programas. E cada vez mais nós vamos ter essas pesquisas voltadas a missões. E a pandemia vai avançar. Adiantou isso. Porque ficou patente que teríamos que prevejar certas questões no plano de saúde. Vacinas, coisas do gênero. Como as universidades podem colaborar na elaboração de projetos de desenvolvimento do país? Essa questão que era premente, ela foi desaparecendo. Aparecendo para a universidade de desenvolvimento, viraram entes que não tem nada a ver. Depois, que tipo de profissional as rápidas transformações da sociedade, da cultura e da economia exigem? Certamente não o superespecialista. Isso está mais ou menos claro. Havia uma reforma no mundo inteiro está havendo profunda na formação. Forma-se um superespecialista do agora, amanhã ele já não é mais um superespecialista. Ele é alguém ultrapassado. Bom, isso aí são perguntas gerais. Eu gostaria agora de trabalhar essas perguntas em cinco questões. E no... 15 minutos ainda. E cinco questões. Que é uma maneira de colocar a filosofia nesse quadro. Então, por favor, Adriano, é o slide 9. Então, eu queria provar para vocês, então, discutir sobre esses cinco pontos. É claro, no debate vamos ampliar isso. primeiro, a filosofia e a disputa de ideia de universidade. Negacionismo científico e técnico. Ensino de filosofia, filosofia e religião e disputa sobre o cano. Então, eu vou falar rapidamente mais sobre algum desses itens do que outros, mas eu acho que aí nós temos um conjunto de elementos para reflexão. que eu acho que talvez produza um bom debate. Eu espero que produza. Bom, filosofia e universidade. É interessante. Essa questão foi fundamental e eu acho que ela perdeu um pouco no momento atual a sua centralidade. Eu tenho minhas hipóteses sobre isso. Eu acho que tem tantas soluções tecnocráticas que uma discussão filosófica sobre missões acabou meio diluída. a filosofia tem algum papel nessa discussão? A filosofia tem alguma coisa a dizer sobre ideia de universidade? Bom, de outro lado, que tipo de filósofo e professor de filosofia a universidade precisa formar? É claro que a elaboração filosófica da ideia de universidade se dá no quadro de debates internacionais. mas também será que não entra algum elemento local junto com o elemento internacional? Porque pensar a universidade exige um imenso consórcio de pedagogia, de economia, etc. E a filosofia? Será que nós estamos cumprindo o nosso pedaço nessa história? Então, eu gostaria de lembrar o tanto que a filosofia já foi central nessa discussão, que é o slide acho que é o último. Isso, então. Para a gente pensar bem, é claro, eu estou pensando aí na universidade moderna, senão nós teríamos que voltar à idade média, etc. Vamos, então, na modernidade filosófica, como entende o Habermas, começar o quê? Na universidade kantiana cosmopolita, em que a ideia de razão é central. E só para fazer propaganda, acaba de sair uma tradução do conflito das faculdades pela editora Vozes. São dois estudantes da pós-graduação da USP que traduziram. Então, é fundamental você pensar que a importância é um livro complexo, mas o conflito das faculdades já é pensado pelo Kant, de maneira que tem muito a ser reatualizado na nossa discussão hoje. Diante da tecnocracia, etc., nós temos uma outra maneira hoje de articular o conflito das faculdades. Bom, o outro. Aí todo mundo reconhece. Agora, covenhamos. A reflexão rumboltiana sobre a universidade e a Fundação da Universidade de Berlim tem textos que são filosóficos. Aquele texto geral era uma filosofia. Se nós pensarmos no Newman, para ele, em meados do XIX, a necessidade da igreja era necessária para a integridade da universidade. E é curioso que na meada do século ele ainda dizia que a universidade é ensino, pesquisa e na academia. Isso bate também com alguns teóricos da Revolução Francesa. Tanto é que arrebentaram com a universidade francesa na Revolução por isso. Então, veja, é uma discussão filosófica. Ora, a universidade nazista de Heimler é outra ideia de universidade. Pegaram o discurso da reitoria, etc. Mesmo antes da guerra e no pós-guerra, o Jasper vai escrever sobre a ideia de universidade. Daí é interessante que o Rabas vai escrever fazendo aí o elogio do Jasper e criticando o Jasper. O mundo mudou tanto que não dá mais para ter. O Jasper fica desesperado querendo refazer um pouco o outro. Então, por isso eu estou chamando aí da ideia Rabas-Maziana de universidade de comunicativo. Mas, em soma, o Rabas está um pouco desesperado com a falta de comunicação entre as faculdades. depois da universidade pós-moderna. É bom a gente não esquecer que o livro A Condição Pós-Moderna é um relatório encomendado pelo Conselho das Universidades do governo do Quebec. Esse termo que virou uma marca registrada para todo quanto é lado, na versão lá do Iotar, ele está pensando em universidade. Inclusive, eu tenho um livro que eu acho que é fantástico, do Bill Readings, Universidade em Ruínas, que parte do Iotar eu acho que vai bem além. E eu estou, assim, de maneira muito provocativa, só, não tanto reflexiva, chamando a universidade de excelência de administrada. porque eu acho que o conceito de excelência está em disputa. Tem uma ideia de universidade de nível mundial e uma ideia de universidade de excelência que é criticada duramente pelo Bill Readings. Ele vai dizer que é uma empresa que tem consumidores e aluno é consumidor. então, a universidade é articulada em função do mercado. Eu chamei de excelência de administrada para entrar na polêmica. Acho que não temos que brigar pelo conceito de excelência e dar um significado do conceito de excelência que não é esse administrado. Aí eu estou parafraseando o Adorno quando fala em sociedade administrada. então, o conceito de excelência é um conceito em disputa e nós temos que disputar. Bom, o que eu quis dizer com isso? Com que a filosofia do Kant até há pouco tempo era fundamental na discussão da ideia de universidade. E eu acho que estou perdendo um pouco o pé nisso. bom, e nós? O que nós estamos fazendo para discutir na filosofia essa ideia de universidade? Veja, mesmo com os desastres de todos do governo da crise pós-2013 e com o governo Bolsonaro, nós não paramos. Eu vejo o quanto vocês estão em movimento. Eu passei um pouco pela página da Unicinos e esse próprio seminário em que eu vou participar mostra o processo de autoreflexão. A universidade está se mexendo. A minha universidade está se mexendo, mas só que ela é paquidérmica, é um elefantão. Então, cada passo é um tantinho, mas estamos mexendo. E com zero participação nossa, pelo menos aqui. E eu não vejo no plano nacional uma grande discussão filosófica sobre a ideia da universidade. Teve aquela coleção da universidade do Estado do Rio de Janeiro, coleção universidade, que publicou clássicos. Aquilo foi legal, mas parou. Eles publicaram o Fichte. Como que nós não estamos discutindo a ideia do Fichte, do Schleimacher, do Kant, do Humboldt, Humboldt, do Lyotard, não. A bebozianos leiam um pedaço do Habermas, os heideggerianos tentam mostrar que a universidade de nazistas foi só um período do Rio, e aí vai. Mas nós só vamos fazer história da filosofia sobre a ideia da universidade ou vamos atualizar o pensamento e entrar em pensar o que é a universidade de hoje, se ela está em ruína, se ela é pós-moderna ou se ela tem alguma chance comunicativa. Eu acho que a comunidade brasileira e os programas não estão muito atentos a esse tipo de questão. É a minha impressão. Por isso vai ser bom a gente debater para ver as informações de vocês. nossa, cinco minutos só. Negacionismo científico e técnico. como que a filosofia brasileira poderia entrar na necessária discussão sobre a ideia da universidade do século XXI refletindo sobre ciência e técnica? Eu ia desenvolver essa questão, mas eu vou dizer o seguinte, de novo, nós temos tudo muito limitado. Os haitgerianos vão ficar chorando sobre a terra e esperando o Deus que vai salvar. os haitgerianos e adornianos ficam chorando porque a razão entra numa dialética perversa. Ana Arendt fica reclamando da ciência moderna porque ela é matematiza. E daí? Como é que ele enfrenta o negacionismo científico dessa maneira? E grande parte da reflexão sobre ciência e técnica só se dá de maneira especializada nos cursos de filosofia e da ciência? Tem toda uma dimensão aí, não é? Que tem uma perspectiva filosófica ampla que eu vejo pouco desenvolvida. Bom, ensino de filosofia. Esse eu não vou ser mais rápido ainda, não é? Porque esse a gente discute sempre. Só que tem umas complicações extras. Não, extra. Hoje, Olavo de Carvalho destruiu um pouco o que a gente entende por filosofia. Então, o nosso lado pedagógico e o nosso lado de intervenção pública está profundamente dificultado porque hoje o grande filósofo, o filósofo mais conhecido brasileiro faz horóscopo. Então, nós temos um problema complicado. E, por outro lado, é isso. Eu acho que continua havendo uma especialização precoce e excessiva. Por outro lado, nós temos uma disputa no espaço público seríssimo a ser feito. Então, isso nos complica. por outro lado, e eu vou juntar com outros temas, depois eu falo mais disso, é que nós temos uma amplitude de questões interessantes, com a entrada da questão do feminismo, de raça, etc. Então, na filosofia tem um campo que está se mexendo. Mas eu volto a isso, então. Outro tema que eu vou passar muito rápido é filosofia e religião. se a gente pensa no mundo, a questão de religião é de uma complexidade e de uma presença enorme. É claro que tem uma dimensão toda sociológica e política nos conflitos entre muçulmanos na Europa e coisa do gênero, claro. Mas, por outro lado, eu fico na reflexão sobre o Habermas, e esse último livro do Habermas, nos colocam questões muito interessantes. Será que dá para pensar nessa dimensão axial e, a partir daí, a gente pensar o ocidente como o Habermas tenta fazer no último livro? É curioso, a recepção está muito pequena do livro. Eu não vi ainda nenhuma discussão brasileira e eu acho que é uma questão relevante de pensar esse eixo da filosofia inicial grega junto com o budismo, etc. E, finalmente, a última. Eu vou passar alguns minutinhos, tudo bem? Que é o seguinte, é uma discussão que está tomando fôlego, eu acredito que vai crescer, e ela, ao mesmo tempo, é um sinal muito interessante, vai renovar a filosofia, mas com doença infantil. isso é um problema. Mas é sempre assim, você tem um grande movimento e depois você tem uns exageros, etc. E essa discussão do cânone, do decolonial e da diferença, não tem como não se discutir isso, e tem um lado altamente positivo e um pouco preocupante. Nós temos aí nossa versão brasileira do conflito do cânone. A discussão americana sobre os great books era no college, agora nós não temos um college, que é um defeito nosso grave, que nós importamos todo o sistema americano com a revolta do... com a reforma universitária do fim dos anos 60, trouxemos a departamentalização, acabamos com a cátedra, etc., começamos com o negócio de crédito, americano direitinho, mas sim, o college. Acho que nós estamos sofrendo, até hoje, a reforma do fim dos anos 60, que foi uma reforma média. Era para ter uma parte básica no curso e que eu gritava na rua contra. E hoje eu me fico meio em dúvida de nós não erramos na época, porque daí entrou só metade da reforma. Então, está complicado, porque, de um lado, é fundamental que se encontre e se critique os clássicos pelos elementos racistas e sexistas, sem dúvida. O lado doença infantil é querer atacar o cânone ocidental e dizer, porque o Hume tem textos racistas, a filosofia humana é racista, Kant era racista, o operativo categórico é racista. Aí, é a doença infantil ou malucada. Isso é um risco. A reflection on Little Rock é racista. Então, por isso, a teoria da democracia dela é racista. isso aí é o lado, digamos, complicado. Mas tem um lado positivo, eu acho. Por exemplo, eu acho que tem três maneiras de pensar a ampliação do cânone. Pelo menos três. A ampliação do cânone pela recuperação de autoras e autores que foram apagados na história. Isso é uma recuperação, mas é uma recuperação dentro do quadro ocidental. Mas fundamental que tem que ser feita. Não é? filósofos e cientistas mulheres e também autores negros. Outro dia, eu descobri, assistindo a conferência, o Anterron Firmont. Um etiano que escreveu um livro em 1885 De Legalité de Ration Mène. Ele foi para a França e participou da gênese, quase do início, da primeira sociedade de antropologia francesa. E ele era positivista e fez pesquisas positivistas para mostrar que o Gopinot estava errado. E por que ele foi silenciado? E quando a gente fala do Gopinot, a gente não fala no Adenô Firmont. Quer dizer, ele foi, porque ser negro vai tirando, ele foi esquecido. Ou, sei lá, a Madame Châtelet que traduziu o Newton para o francês. As anotações dela nunca foram publicadas. Será que tem coisas interessantes? Talvez, mas ela foi também... Bom, então essa é uma maneira fundamental de ampliar o cano. A segunda é ampliar o cano, mas aí não é tanto ampliar o cano, mas é a mudança necessária de como ler os autores carmônicos. Eu vou ser mais rápido. Então, claro, eu acho que a gente julgava... A gente é meio vago, só estou dizendo a gente porque eu me incluía também. Achava não importante ressaltar para alunos passagens ou racista, ou sexista, do Aristóteles, do Kant, etc. Acho que não. Tem que mostrar sim. Eu acho que isso aí é um elemento interessante que esses movimentos estão nos ensinando. Bom, agora, por outro lado, nós vamos ter essa outra questão. Essa perspectiva meio ligeira de atribuir uma perspectiva racista para uma filosofia. Aí é complicado. Bom, e a terceira coisa é a seguinte. Esse aí é o mais complicado de todos. É a ampliação do cano ocidental com saberes provenientes de outras civilizações. esse é o mais complicado. Porque, em princípio, para fazer isso, nós teríamos que ter as duas exigências que nós fazemos para o cano ocidental. Nós temos que conhecer as línguas para poder fazer um trabalho com os textos sérios. e, ao mesmo tempo, também ficar atentos aos limites dos textos. Como nós temos elementos racistas em filósofos ocidentais, na Índia, nós temos intercruzamento de pensamento com casta. Então, não tem como ir lá estudar se você também não vê casta. e tem agora também uns termos amplos que a gente não sabe direito o que significa. Filosofia africana, filosofia hindu, são várias na Índia. E, na África, a situação egípcia é africana? Não sei. Certo, tem conceitos muito vagos e fica uma demanda vaga. Então, acho que o papel da filosofia é analisar isso e ver a dimensão da demanda. Então, na verdade, foi isso. Eu fiz dois saltos em três partes. A primeira, eu quis lembrar um pouco a situação em 2006, que não tínhamos muito grande, elementos positivos e já uma certa doença da especialização e uma doença também provocada pela rotinização que atrapalhou a avaliação. No começo, a avaliação foi fundamental para estabelecer filosofia no Brasil inteiro. Agora, depois, eu não acho que é a produtividade que é o problema. O problema é a especialização na filosofia sem filosofia. Então, tem uma... Aí, nós voltamos à dificuldade do ensinar filosofia. e o que que é dar as ocasiões para desenvolver o pensamento. Bom, depois, muito rápido, eu estou dizendo das crises em que o Bolsonaro é só uma parte dela e que a tarefa que a gente tem para frente é muito complicada. e daí, na filosofia especificamente, eu escolhi cinco questões porque eu acho que essas cinco vão se interligar de alguma maneira, nisso que eu não tenha tido condição de desenvolver, mas eu não desenvolvi principalmente a filosofia da religião porque ela é mais complicada. mas eu ainda estou tentando digerir o livro do Rambam e daí eu vou ter que ler o Iaspers. me convenhamos, eles escrevem muito. Eu não consegui digerir ainda, mas eu percebo que há uma questão relevante aí, porque a questão política para mim é óbvia no mundo. Agora, a filosofia sempre refletiu, é uma questão que eu vejo pouco aqui. O Di Bernardo que não me ouça, porque ele faz, mas eu escrevi para ele para ele me contar o livro, porque ele tem obrigação de recolher os dois volumes, e eu ainda estou no primeiro. Mas, então, deixando a brincadeira e tal, eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de poder ouvi-los nessas questões que me angustiam. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo Terra. Fiquei realmente muito contente com a sua fala, é uma tentativa verdadeira e honesta, de enfrentar um problema muito complexo, e que eu acho e concordo plenamente que cada vez mais nós, filosofia em geral no Brasil, tem que enfrentar essas questões do que significa o próprio filosofar, ou mesmo essa questão mais ampla e mais complexa que é pensar a ideia de universidade, ou nosso papel, pensando na ideia de universidade. Mas eu passo, vou passar a palavra então para o professor Adriano Naves de Brito, que vai fazer o debate com o professor Ricardo Terra. O professor Adriano Naves de Brito é professor do nosso PPG, do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da Unicinos, é bolsista de produtividade do CNPq, coordenador do grupo de pesquisa Quirum, ética, linguagem, natureza humana. O professor Adriano pesquisa nas áreas de ética, filosofia da linguagem, ciências cognitivas, e tem bastante experiência em gestão, por isso nós pensamos fundamentalmente em convidar o professor Adriano para debater com o professor Ricardo, que foi nosso decano aqui na Escola de Humanidades da Unicinos, também foi secretário de Educação do município de Porto Alegre. Fora a experiência em várias presidências de associações. Então, passo a palavra para o professor Adriano e depois, então, retomamos aqui para o Ricardo para os seus comentários. Eu só vou aqui destacar a imagem do professor Adriano só um momento. Muito boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Muito boa noite, muito boa noite ao Ricardo, Boa noite ao Denis, ao Celso, que já não está com a imagem aqui, mas que também é o sponsor desse evento. É uma alegria estar participando dessa discussão, Ricardo, contigo, e, de certo modo, retomando a discussão sobre filosofia. Eu passei os últimos anos envolvido com outras discussões, mas, na comunidade filosófica, você me trouxe aqui uma série de temas. Então, é uma alegria poder retomar essas discussões com a comunidade filosófica. E boa noite, então, a todos que estão nos acompanhando. Ricardo, a minha missão é fazer a moderação e, portanto, uma, digamos, intermediação entre você e o que você disse e o público, e fazer aí um aquecimento dessa discussão. Normalmente, essa posição do moderador, ela pode enfrentar dois problemas. o primeiro problema é quando você tem muito pouco, o tema é muito específico e você tem que torná-lo mais amplo, o que absolutamente não é o seu caso. No seu caso, nós temos o problema diametralmente oposto. Você nos trouxe tanto conteúdo e tantos problemas que, eu imagino que a minha tarefa precise ser afurilar alguma coisa para que você nos ajude a pensar e a gente ajude o público também a nos fazer perguntas nessa direção. Você nos trouxe três, então eu vou fazer aqui nos próximos cinco minutos aqui um grande apanhado para articular, digamos, essas perguntas de modo a afunilá-las. Elas estão, elas realmente pertencem a esse debate, mas o que você nos traz mostra como esse debate é ramificado em diferentes aspectos, tanto no aspecto que começa com a filosofia que nós estamos discutindo, mas também da organização social, das forças sociais, das forças econômicas, políticas, etc. Então, tudo isso vem aí numa rede que é difícil de a gente... Bom, você trouxe três nomes, você falou no começo da história do Departamento de Filosofia na USP, é muito interessante recuperar e contar essa história, você está comemorando esse ano o jubileu na USP, você começou a ser professor na USP em 1972, então, aí se vão 50 anos e é importante recuperar essa história e contar essa história por razões que vão ficar mais claras ainda na sequência do que eu vou dizer. Então, contar isso para as novíssimas gerações é importante para ter o fio da meada de como andou a filosofia e de como a filosofia brasileira chegou até aqui. Bom, depois dá um certo salto e vem os problemas políticos que são de 2013. Eu sei que você tem na cabeça as relações de 2013 e como é que elas impactaram a universidade. Você deu dicas que levam a isso e como eu acompanho esse debate e acompanhei esse debate naquele período, eu sei para o que você se refere quando dizia que aquela situação levou a uma certa paralisia da universidade em termos de discussão de capacidade de fazer projetos. Isso é, então, um marco político forte que tem uma repercussão na universidade, mas você não explorou essa repercussão. O problema da crise está acompanhando e permeando a sua fala, mas nós estamos querendo entender melhor as raízes dessa, talvez, os eixos mais fundamentais dessa crise e como é que ela mudou a universidade brasileira. porque o seu recado é que não adianta a gente pensar que a partir de 2023 nós vamos voltar ao passado, não tem um retorno, não tem para frente, então a gente tem que entender como é que isso impactou a universidade brasileira e como é que ela foi mudada que a universidade nós estamos. Depois você trouxe um conjunto de questões que são por si só muito complexas, mas são um conjunto de questões que você levantou. Olha, nós estamos discutindo isso, isso está sendo, na verdade, me pareceu mais uma admoestação. Olha, a universidade brasileira e sobretudo a filosofia em especial, a que nós estamos conversando com os filósofos, não tem se ocupado de temas que são muito relevantes, que são centrais na atualidade, então é um pouco a admoestação, devíamos estar fazendo isso. antes disso, você mencionou no seu terceiro momento a crítica à gestão da universidade. Aí você se remete a textos, para aqueles que não conhecem, você é muito mais conhecido como um scholar de Kant, mas você tem pensado e publicado sobre questões da universidade pelo menos desde 2014 e pensado sistematicamente, inclusive, propondo soluções. O último artigo que você publicou com colegas aqui em 2020, se não me engano, traz algumas sugestões para o âmbito da USP, mas com a visão para o sistema federal e traz temas que você coloca aqui, que são esses, da situação que nós estamos. Bom, dito isso, então, eu queria orientar a nossa discussão para, talvez, afunilar essa discussão para o estado da filosofia, como é que a filosofia chegou onde nós estamos, com as suas virtudes, mas também os seus vícios e quem sabe a partir disso a gente pensar um pouco o futuro da universidade, a partir também das suas dificuldades, que são dificuldades que se expressam na filosofia. Antes disso, eu queria fazer uma pequena digressão, Ricardo, que vai na linha da primeira parte da sua exposição. Na primeira parte da sua exposição, você conta a história da USP, que é a história que deflagra os movimentos da filosofia brasileira. Eu pertenço, então, aqui é um certo relato geracional, eu pertenço a uma geração que foi essa geração formada na primeira expansão da pós-graduação, mas era uma expansão que se fez orientada por exatamente isso que você relatou na USP, um tipo de concepção do que a gente precisaria ter no Brasil. Nós precisaríamos ter pessoas bem formadas, capazes de ler os textos no original, capazes de dominar essa literatura e, ao fazer isso, capazes, portanto, de pensar temas filosóficos. Havia uma ideia de especialização, mas havia uma ideia de temas filosóficos. Eu quero dizer que, lendo os textos da geração que precede a minha e, portanto, na verdade, é a sua, mas também é uma geração que lhe formou, nós fomos menos capazes de colocar questões do que eles foram capazes, mais livremente. Então, você tem razão na parte da especialização, houve uma especialização e houve um mergulho na discussão filosófica, nos temas filosóficos contemporâneos e mais técnicos. Isso houve um afunilamento, eu acho que isso foi positivo, mas perdeu-se a agilidade do texto. Então, quando a gente lê hoje o Bento Prado, a gente percebe que as questões técnicas não estavam na linha de frente, elas estavam ali, na colchia, apoiando o pensamento que estava se fazendo. Então, isso é interessante, mas foi o resultado de uma formação e de um anseio de formar especialistas e de ter um corpo de filósofos nacionais que conseguissem fazer esse movimento. Ocorre que isso houve um movimento que não teve a ver com a universidade propriamente, com a filosofia, com esse movimento próprio da filosofia, mas teve a ver com as instituições brasileiras, em que a universidade e a filosofia em especial se expandiu enormemente. Você pontuou, houve, é algo a ser festejado, mas também é algo a ser avaliado. Então, a primeira questão que eu lhe ponho é a seguinte, você menciona essa especialização, mas você disse o seguinte com perda de rigor. Então, depois você não mencionou mais a perda de rigor, falou apenas na especialização. Eu acho que a especialização com perda talvez de questões filosóficas de fundo corresponde melhor ao que aconteceu com essa geração a que eu pertenço dos anos 80. A gente pode imaginar em termos geracionais seria a geração de 55 a 75, que nasceu em 55 a 75, que é uma geração meio sanduíche, meio sanduichada pela geração que nos formou e uma próxima geração que é muito mais numerosa. Mas você mencionou esse outro elemento da especialização com perda de rigor. Eu quero que você, eu quero provocá-lo para que você aprofunde nisso. Eu acho que há o que dizer aí que talvez nós tenhamos uma pseudo especialização nesse momento e isso devido à falta de rigor. Então, por um lado, a gente teria continuado mais ou menos no mesmo ritmo de tratar de questões e de autores e etc., mas o rigor não se manteve e eles não se mantevem porque houve uma expansão abrupta da universidade, uma expansão que ela vai marcar, ela marca, ela é irrevogável, mas ela deixou marcas na universidade. Bom, então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de te ouvir porque isso tem a ver com a filosofia hoje e os desafios como é que a gente pode pensar. Várias dessas pontes que você traz aqui, para que a gente pense, a filosofia precisaria ter e os filósofos, esse conjunto, existe no Brasil esses filósofos capazes de pensar isso, mas eles estão, como você disse, não estão tendo repercussão, ninguém está conversando, o que está acontecendo. Então, vocês citam um texto do Habermas, uma frase do Habermas que é interessante, a filosofia perdeu o protagonismo, e estou mencionando lá o passado, perdeu o protagonismo da narrativa da história. De um certo sentido, a filosofia, essas discussões, revendo aqui textos, por exemplo, do Janot, da Universidade Barbari, aquilo, naquele momento, nos anos 80, a filosofia estava, no certo sentido, e você relatou isso com o seminário do Marx, estava no centro da evolução, porque tinha uma conexão com a política, uma conexão virtuosa, mas com uma boa política, era gente competente que estava fazendo, as instituições estavam, elas repercutiam um pensamento sofisticado. Então, na verdade, esse pensamento sofisticado continua a existir, mas ele não repercute na discussão pública. Então, aqui, de fato, nós perdemos completamente o privilégio da narrativa dos eventos, está se passando por outro lado. Muito bem, então, o tema é, para a gente fazer, se pensar a universidade, pensar a sociedade, nós teríamos que ter, de um lado, a competência filosófica, a competência técnica, mas também esta abertura para um debate acadêmico qualificado que, na verdade, a disputa na USP que você mencionou entre os integralistas ou o Reale e uma outra escola, como você disse, a gente reclamava daquilo, mas, enfim, aquilo gerou frutos muito produtivos. E era uma discussão que era uma discussão muito a partir do Brasil. Então, é uma discussão que era, as pessoas lá estavam pensando o Brasil. Nós precisaríamos ter qualidade técnica, mas nós precisaríamos ter um ambiente filosófico capaz de acolher esse tipo de debate. Bom, o ambiente filosófico atualmente não parece capaz de fazer isso. O ambiente filosófico está perpassado por questões muito variadas, muito orientado, muito influenciado, e a gente não soube lidar com a influência das mídias sociais que dominam o debate, quase que sufocam o debate. Então, tem isso, está muito dividido, muito fracionado os temas, por um lado, mas, por outro lado, essa especialização sem rigor leva àquilo que vocês, que a USP criticava lá nos anos 80 com razão que era o populismo. Então, assim, nós nos aproximamos muito de uma situação em que a gente tem ideologia. Ideologia vai substituindo a qualidade do debate e isso é muitíssimo dramático e perigoso. Colorado disso tudo, Ricardo, e para fechar aqui a minha intervenção, é que a filosofia não foi por uma decisão própria, mas foi pelo próprio movimento da história que ela perdeu essa prerrogativa da narrativa, porque a narrativa é só um aspecto da realidade. A realidade anda a despeito da narrativa. Então, estão acontecendo coisas estruturalmente na Universidade Brasileira que conduzem a isso. E aí, o meu último ponto é esse, que é uma discussão que você tem feito, tem acompanhado, mas que se tornou muito aguda nesse momento, e vai ser muito aguda depois, das eleições, sendo qualquer que seja o resultado, porque o modelo universitário brasileiro chegou num limite. Nós batemos numa série de limites, no momento nós não temos modelo nenhum, nós estamos rodando um pouco a deriva, mas vai chegar o momento que isso é inevitável, é inescapável fazer essa discussão. Muito bem, agora, estruturalmente, esse modelo se orientou pelo corporativismo. é um tema, então, quando a gente retoma aqueles textos históricos, o perigo da massificação, o perigo de a gente se perder e não conseguir mais, fingir que faz e não faz, a sobreposição do sabido sobre o sábio, tudo isso tem a ver com situações estruturais hoje que são muito difíceis de primeiro te enxergar, é preciso, então, o diagnóstico, gostaria de te ouvir sobre isso, mas é mais difícil ainda de resolver. Nós temos essa universidade, as universidades públicas viveram um momento de grande expansão, uma expansão que fortalece muito o corporativismo, então, ela tem dificuldade de se pensar, como você disse, a universidade, ela assimilou o modelo americano, mas continuou, inclusive, constitucionalizou o ideal humboldtiano, então, é impossível, é inviável tudo isso, nós temos 80% dos estudantes estudam em universidades privadas, mas essas universidades privadas precisam ser separadas entre as universidades privadas, as universidades confeccionais ou comunitárias que têm uma vocação para pesquisa, que são poucas, onde ensinos pretendem ter essa vocação, e nós temos uma miríde de universidades públicas que, como você mesmo pontuou, também não têm condições de fazer pesquisa, e em todas elas não pode ser assim, não pode ter a tria de pesquisa e extensão e ensino no mesmo nível, e o país optou, fez uma opção lá atrás, e eu digo que essa opção aconteceu ali no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, quando o Paulo Renato era ministro da Educação, ali nós tivemos um momento em que houve um projeto em que a universidade, eles entenderam que a universidade, era preciso ter um grupo de universidades de excelência e um grupo de universidade que seria fortemente financiado, porque isso era o que colocaria o Brasil em contato com as universidades do mundo, nós não temos nenhuma universidade grande, nenhuma universidade no rol das 100 melhores do mundo, um país com uma economia como a nossa, e um conjunto de outras universidades que seriam universidades mais de ensino, etc. Essa discussão não prosperou, o Brasil fez uma opção pela massificação da educação pública no ensino superior, que obviamente não deu conta da massificação que era a demanda do setor, da juventude brasileira, e ela acabou, continua sendo dada pelo setor privado, mas pelo setor privado com um viés fortemente comercial e que na verdade está canibalizando tudo. Então, esse cenário coloca aí um desafio adicional que é a Constituição nessas instituições públicas que tem capacidade e tem mais autonomia no fundo, porque tem mais liberdade financeira para fazer o debate, de fazer esse debate longe das peias do corporativismo. Então, eu queria a sua opinião também sobre esse aspecto. Muito bem, fiz aí um pouco, te devolvi algumas questões desse conjunto enorme de questões que você nos trouxe, mas articulado assim de uma maneira muito saborosa, te agradeço muito. Agora, contigo, eu medio aqui na medida do possível a conversa com o público. só estou aqui destacando o professor Ricardo para todos. Então, já temos um tempo aqui, passo a palavra para o professor Ricardo e já avisando, eu coloquei no chat para quem quiser fazer questões para o Ricardo, podem colocar ali e já vi que o professor Luiz Roden vai fazer uma questão, depois passo a palavra para ele e o professor Castor também, tá bom? Outros podem colocando questões no chat, à medida que nós tivermos tempo, eu passo para o professor Ricardo. muito obrigado pelos seus comentários, é uma pena que eu não vou poder, nós teríamos uma conversa enorme, não, eu concordo com isso, as questões que você ressaltou, por exemplo, essa última do corporativismo é algo que tem me preocupado nos últimos anos, e só assim, falando muito rapidamente, na USP, eu participei coordenhei, de um grupo de trabalho para mudar o sistema de avaliação da USP, porque, faz um diagnóstico que a gente tem faz tempo, tanto na FAPES quanto na USP, que o sistema de avaliação nacional foi excelente, mas, foi perdendo, ele tem que modificar sempre, né, de um lado, acabou caindo um certo formalismo, então, você tem pós-graduações que foram montadas para responder ao formalismo da CAPES, então, o espírito some, né, e a universidade tem que ter uma inovação constante, então, veja, a resistência do sindicato dos professores da USP à mudança da avaliação foi uma coisa, assim, horrorosa, certo? É de uma, de um reacionalismo atroz, né, e sendo que, quando a gente faz a crítica do sistema de avaliação, todos concordam, mas qualquer sugestão que se faz, né, ela, primeiro, é o sistema, a palavra é nova de fake news, mas colocam o quê? Como se fosse uma interpretação da intenção e não do que está escrito, né, então, por exemplo, nós queríamos que houvesse o concurso, mas todo, em todos os professores em tempo parcial, por quê? se o concurso é em tempo integral e ele fica dois anos lá, ele não precisa fazer mais nada nos próximos trinta anos. Então, e todas as vezes que, eu fui durante duas gestões da comissão de avaliação dos docentes na USP, então, a gente fala, não, esse indivíduo tem que ser, não dá para continuar, ele ganhava na justiça, o cara que não faz nada, ganhando na justiça, porque o concurso foi em tempo integral. E a USP teve um erro aí, grosseiro, né, muitos anos atrás, né, um reitor que gastou tudo de dinheiro, toda reserva, tal, uma crise, né, então, diziam que todo o GT, para repensar a avaliação, estava querendo economizar dinheiro, sendo que, vamos dizer, o elemento central da nossa, da proposta, era que a avaliação partisse de um projeto do docente, então, cada docente tinha que ter um projeto de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, todos os departamentos tinham que ter também um projeto, e todas as faculdades tinham que ter um projeto. Eu perdi que eu queria que colocasse a reitoria, também tinha que fazer, a universidade tinha que ter um projeto, né, mas o reitor barrou essa parte. Veja, a gente estava querendo inovar, quer dizer, foi provado, mas o importante é mudar a cultura, não adianta ter o regimento mudar, mas qual que era a ideia, é que um docente, ele pode ter, durante cinco anos, uma maior ênfase na pesquisa, e nos outros cinco anos, na transferência de tecnologia, e achar que se mede transferência de tecnologia só para o patente, é besteira. Nós temos que criar maneiras de avaliar o impacto econômico, social e político. algum deles, né, essa ideia de ter projetos, é que o docente podia, né, em consonância com o departamento e a faculdade, né, colocar elementos da sua própria avaliação. Isso era fundamental, por exemplo, na politécnica, né, se nós vamos julgar os politécnicos, tal como a gente julga um curso de física, com publicação de estado-chip, você está atrapalhando a transferência tecnológica. Então, sabe, foi um, ficamos aí um ano, né, estudando universidades e propondo um novo tipo de avaliação. O cooperativismo bloqueou, tá certo? Isso numa universidade que tem uma certa tradição. agora, no que eu tenho visto nas federais, aí é brincadeira, né? E tem outra coisa, né, eu acho fundamental ampliar a universidade, sem dúvida, mas, elas têm que ser diferentes e avaliadas de maneira diferente. A maioria das federais que foram criadas recentemente são muito ruins, né? Tem que ter o horário de dizer isso. Você fez uma separação fundamental. Não podemos colocar num bloco de privadas, tá certo? Não. Seria universidades confissionais com vocações diferentes. E, se a gente conseguisse avaliar as universidades, né, de acordo com a missão dela, já seria um passo importante, né? Porque nem toda universidade vai ter vocação de pesquisa, é impossível, né? Agora, tem necessidade social de formar profissionais? Sim. E, tem, de certa maneira, que massificar o ensino? Sim. Mas, qual o ensino? Então, a gente teria que discutir isso. Mas, vai discutir isso, Clarice? Não. Está na Constituição, como você disse. Quer dizer, está constitucionalizado, algo que nenhum país do mundo fez. Nem a Alemanha. A Alemanha ficou desesperada. No começo, tentou, né? Agora, depois, criou o Excellence Cluster, agora está criando outras coisas, porque é impossível. E, a gente fala muito no Humboldt, mas a gente esquece, né, do Lieber, que foi aquele grande químico quem fez o doutorado em química, lá por 1840 e tanto, ele montou o ensino de química em laboratório e com anuais de aplicação para a agricultura. Então, quando os americanos pegaram o modelo de universidade de pesquisa alemão, não foi essa a ideia do, sabe? Da pesquisa só pura do Humboldt. Não, é o Humboldt mais livre. A gente visita lá, não é? Em Guissem, o laboratório dele, não é? Tem o horário que ele coloca para os alunos americanos, a quantidade de doutores americanos que foram fundados nas universidades americanas é enorme, né? Bom, eu estou me estendendo nisso. Eu só estou dizendo, o corporativismo, para mim, é um negócio que, olha, por isso que eu fiquei um pouco em inveja quando eu olhei, quer dizer, eu não sei a realização, eu entrei no site de vocês e parece que está em movimento, né? Para fazer um negócio desse tamanho na USP, a gente leva um horror, né? e o que que acontece? Foi montado todo esse novo sistema, né? De projetos individuais, projetos departamentais e de faculdade, mas ele vai demorar alguns anos para funcionar, porque ele tem que ter a cultura, não adianta só a norma, né? Então, você tem que mudar a cultura, né? E que alguém que faz um projeto, ele tem que ter implícito, bons critérios de avaliação, e não só tapeação, o projeto a gente costuma ser uma certa tapeação, né? Então, mudar essa cultura está muito difícil, né? E é isso. Por outro lado, o número de pessoas, de estudantes com a idade universitária no Brasil é muito pequeno comparado com outros países. Então, não é que ter uma classificação e temos que ter. Agora, não é ter uma verdade de elite, não. É outro tipo de universidade, com outra função. Agora, é tão menosprezada a formação de profissionais que tem a ilusão constitucional que só tem ensino com pesquisa? Isso é equívoco. Não. A Alemanha sempre teve também... O Alexander fez a escola de Minas. ele não fez universidade. É o irmão do Humboldt, né? E é o gênio total aí da integração das ciências. Então, acho que falta essa discussão enorme. bom, você pegou no ponto aí, claro, o primeiro das narrativas, sim, foi-se. Mas, sabe, Adriano, o que eu acho? É que foi, mas eu acho que a gente tem que brigar mais para pensar para pensar universidade. É claro que não vai ser como o Humboldt e tal, não é? E uma coisa aí, como você falou no início, é uma coisa que todas as pessoas que eu conheço da universidade, que vão para a política, nós precisamos da reflexão de vocês. Mas, daí, vocês voltam da universidade e não escrevem sobre o período do que vocês estiverem lá. Nós precisamos, para a nossa reflexão, da experiência de vocês. E como que, o que que sai, não é? Eu que estava brincando com o do político que eu conheço, é porque foi meu aluno, tal, tal, e depois, evidente, faz uma tese criticando o Armas e depois, na hora que vai do vamos ver, ele tem que se ajeitar para o mundo real. Agora, o que eu fico tentando, escreve sobre o mundo real tendo formação filosófica? Isso aí, eu acho que seria de uma... O pouquinho que eu fiz não de administração, mas de participar dos elementos de avaliação e participar de GTs para pensar a mudança da USP, já me dá uma maneira importante como questão filosófica. Eu fico pensando a riqueza sua para discutir cultura e ensino. Então, nós precisamos de vocês para aumentar a nossa... a possibilidade da relevância da nossa reflexão no espaço público. porque a tarefa é grande demais que vem pela frente. Estou de acordo com você para dizer isso. Então, e é isso. A dificuldade de ter qualidade técnica e ter ambiente, concordo, é difícil. Por exemplo, no momento, a pauta aspas, nacional é feminismo, racismo, é o ponto. O que é positivo, não estou dizendo que seja negativo, mas só se pensa nisso. Se você entra na POF, isso aí é relevantíssimo, isso é uma vitória, não tenho dúvida. É um largamento e uma excelente para a reflexão. mas nós temos uma urgência político-social e de reflexão institucional que eu não estou vendo a participação da filosofia. Eu fico brincando com o João Carlos lá, na Chavida. Eu lembro, tem que escrever, não ficar escrevendo picuinha sobre o Rafa, sobre o Raos e tal. Não. Escreve a sua experiência como político e faz uma reflexão filosófica a partir do político. Então, eu acho que o Adriano, o João Carlos, o Haddad tem a obrigação de fazer isso. Se ele escrever uma tela sobre Rafa, então, ele tem que fazer essa reflexão. Então, eu estou brincando um pouco, mas é sério. Nós temos que cobrar de quem foi para a realidade que também nos traga a reflexão que vem de lá. Porque você tem uma noção do espaço público que é diferente do nosso. E o nosso, o espaço público universitário, está muito limitado. E eu fico pensando, voltando, eu estou indo de trás para frente. Veja, não sei ter tua razão, o que eu falei foi muito rápido, está certo? Foi que eu pulei do Seminário do Capital da década de 50. Voltei para o início da década de 40 com a briga com o Reale, depois a geração do Janot. Agora, digamos, essa geração dos anos 80 tem uma capacitação técnica, uma parte, que nunca se os anteriores tiveram. Você tem uma, certo, aspas, usando aí o romantismo alemão, uma geração meio genial, Padre Vaz, Janot, Porchat, tem, não é? Padre Vaz, o próprio Gerheim, Bornheim, a do Sul, tem o Munes, lá no Pará. Tem uma espécie de geração de gêneros aí, o Benedito Nunes fazendo o consórcio da filosofia com as artes, o Padre Vaz fazendo um consórcio, ele sabia tudo, da filosofia, teologia e política, o que for, o Janot, de outra maneira, o Gerheim, Bornheim com Sartre e teatro e tal, mas teve uma geração que teve uma capacidade técnica enorme, mas perdeu um pouco, eu acho, um tipo de questão filosófica, então, estou dizendo, não estou pegando todos os tipos de questão filosófica, estou pegando algumas, e eu acho que essas questões filosóficas que eu estou querendo discutir, elas não podem ser de um grupo especialista nesse tipo de questão, não sei se são questões de tal ordem, que mesmo os altamente capacitados por algum tipo de debate, eu acho que teriam também que participar daí, um pouco é isso que eu estava querendo, sabe, vem muita coisa por aí, e você tem toda razão, o modelo de margistrada faliu, acabou, faz tempo, e tem outra coisa, a exigência no lado profissional tecnológico é algo que uma universidade que forma pequenos especialistas passou. Ou seja, você que viu a política de perto, é possível ter desenvolvimento social sem ter um desenvolvimento econômico, e um desenvolvimento econômico altamente tecnológico? É possível encontrar um quadro mundial que não vai ser ter tecnologia para exportar minério e tecnologia só agrícola, nós vamos que tem, a gente vê que tem um quadro que tem tecnologia é agronegócio e extração mineral, ou seja, nós temos ótima tecnologia para destruir o ambiente, mas, e sem ele, não dá para fazer política social nem política nenhuma, eu estou meio, está bem simplista esse fim da minha fala, mas, a universidade que a gente tem que pensar, ela tem que mudar, inventar, relações da universidade com o sistema produtivo, relações da universidade com os modelos e a inter-relação com política pública, e aí eu acho que é fundamental quem esteve na política fazer o retorno para a universidade, porque a universidade tem muita ilusão, eu acho, isso está ótimo, a gente vê a arrogância dos politécnicos da UFSS quebrar a cara na hora que eles conseguiram fazer algumas coisas em água profunda em Santos, está certo? E o engenheirão da Petrobras ensinou para o geninho da Poli, está certo? Então, essa interação cria uma possibilidade de dois lados, na universidade que vai ensinar a tecnologia de água profunda no Petrobras. A Poli até criou lá um curso de Sal em Santos, um curso de tecnologia de petróleo em Santos. agora, a universidade é a USP pública, daí não contrata direito, não dá para contratar direito por um ano o cara da Petrobras, porque teria que ter concurso público, então ele só pode ser colaborador. Começa a ter um probleminha aí, está certo? Como é que nós vamos fazer essa interação para valer? então tem que, sabe, aí tem um empecilho político-burocrático legal que está impedindo muita coisa. Eu falei pouco, as suas questões são boas demais, Adriana, desculpa, mas, em suma, eu estou fazendo propaganda para ver se a gente discute as grandes questões também no público filosófico, sabe, sem abandonar o rigor técnico, tem uma parte técnica da especialização que tem que ter um rigor que é especializado. Agora, a filosofia, se ela for só técnico especializado, ela deixa um pouco de ser filosofia, ela vira uma especialidade. Sim, nós temos essa especialidade da filosofia, mas daí vem aquela coisa, será que isso não está perdendo uma parte da filosofia? Se nós não pudermos discutir uma ideia da universidade? Eu estou me repetindo, mas é como campanha. E o tanta coisa, você está devendo um livro para a gente sobre a sua experiência, e quando você encontrar o Zé Carlos, cobra dele, o João Carlos, que bruntou, cobra dele também. Eu não consigo mais encontrar o Haddad, porque ele não, virou importante, então não dá mais. Quando ele era professor da USP, eu não, conversava no corredor. Ricardo, deixa eu fazer mais uma intervenção aqui e aí passamos. É sobre esse ponto que você levanta, que é, na verdade, o mote do que você está nos dizendo. Nós precisamos discutir, nós precisamos ir para o debate público, nós precisamos ser capazes de fazer o debate público. e essas são as questões que a parte especializada, mas aí bem especializada, em grande medida, perdeu a capacidade de fazer, de participar do debate público. Então, essa dissociação é ruim. E eu acho que ela foi especialmente, ela está especialmente representada nessa geração que eu mencionei, que nasceram em 1955, em 1975, e se formaram na filosofia nos anos 1980. Então, tem grande capacidade técnica, mas perdeu a capacidade de discutir os temas que são o debate público. Então, fundamental, muito importante. Mas, nesse meio tempo, e aí eu quero mencionar, porque eu acho que você cobra absolutamente pertinente. Mas eu vou usar o exemplo do engenheiro, não, dos professores da Politécnica, como eles não devem ter gostado nada de ter sido ensinados pelo engenheiro da Petrobras. O fato é que o modo como as universidades que têm condições, porque elas têm recursos e elas têm massa crítica, então, têm condições de participar no debate público, foi, está sendo conduzida pelo corporativismo, e você mencionou uma, que é a sua, que é a USP, que tem uma tradição que está, é uma estadual, não é uma universidade federal, que tem um recurso vinculado, portanto, ela tem uma autonomia financeira que nenhuma outra federal tem. Então, quando você se depara com esse, porque você, para discutir isso, essa experiência, você tem que discutir com a própria universidade, os políticos não estão interessados, os políticos estão interessados em resultados, quando você chegar lá, você tem que produzir um resultado, então, não adianta ficar filosofando, mas você faz exatamente isso que você disse, você pega as suas teorias e diz, poxa, realmente, isso aqui funciona, isso não funciona, é interessante discutir com a academia, porque a academia pode se aproveitar disso, mas a academia não quer discutir isso, porque a cooperação recusa, essa sua experiência de colocar um dedinho, não, eu quero mudar, isso não, não. Então, na verdade, os espaços acadêmicos ficaram, estão comprometidos, então, eu te devolvo a cobrança, é preciso, porque, pela experiência, pela influência, enfim, é preciso recuperar espaços de discussão que sejam acadêmicos e que hoje não existe, que tenham ligado na universidade, mas que hoje não existam, canais que não existem, eu lhe digo, francamente, porque nesse período todo, eu não consegui fazer absolutamente nenhum debate, nenhuma discussão com a academia, porque a academia era a corporação, a corporação impedia, a corporação, ela não quer, porque ela tem razão em certo sentido, porque o sindicato está lá, é pago pelos professores para defender os interesses deles, quem não tem razão são os gestores que permitem que só o sindicato tenha a palavra, o sindicato faz o trabalho dele, é isso, quando eu era secretário eu dizia, o sindicato tem toda a razão em defender os professores, mas eu não sou, o secretário dos professores, o secretário das crianças, da educação, então o tema é outro, então esse é o ponto assim que é preciso ter, que é um espaço de debates mais qualificado e que eu acho que nós perdemos, perdemos nos últimos anos fortemente dentro da filosofia, inclusive, então a gente não encontra os âmbitos mais para fazer essa interlocução que existia, nem se é tenso, pode ser tenso, os movimentos podem ser difíceis, como eu acompanhei na história da filosofia, né, para os anos 90, mas era esse tipo de debate que nos põe para frente, eu acho que isso está muito complicado, então assim, eu aceito o desafio, mas também reponho, eu vi como centro do país, São Paulo, São Paulo tem que puxar e a gente não vê isso, quando você relata isso, eu leio os trabalhos que vocês fizeram sobre a USP, a gente se apavora, se a USP não está conseguindo fazer essa discussão, realmente... concordo, mas é o seguinte, sim, então nós temos essa dificuldade, e isso aí, além de nós perdermos esse espaço por vários motivos, tem um complicador do governo, do atual governo, porque ele criou, além disso, um sistema de polarização enlouquecido e eu acho que nos afeta também, sabe, esse é que é o problema, é um clima tão perverso que a gente corre o risco também de a gente mesmo não saber mais discutir, porque meio contaminado por esse clima, agora, sim, mas é... você teve a coragem de ir lá, e tem que ter coragem na academia, vou jogar baixo, tá certo? Olha, honestidade intelectual, não tem saída, não tem saída, o que nós podemos fazer, tá certo? Nós, ao mesmo tempo, gostamos da reflexão filosófica, achamos relevante, estamos na universidade, não é? E com o olho na política e tal. Então, vamos alertar que, olha, qualquer que seja o resultado, o ano que vem vai ser difícil, e nós temos que nos mexer, é um pouco isso, não é? eu só, então, fazendo o meu média, nós temos que juntar as forças de quem esteve na política, está na universidade, com os que ficaram mais na universidade, não é? Ou seja, nós temos que experimentar, não é? De qualquer forma, abrir elementos do espaço público, não é? e é muito difícil, não é? Por exemplo, quem fica pensando, tem muita gente boa na universidade, que trabalha nos cursos, não é? De computação, inteligência artificial, etc. E fica, será que eles vão poder ajudar na campanha? Mais ou menos, porque nós não podemos usar a mesma arma. Essa aqui é a grande dificuldade. Nós temos uma limitação, tanto como universitário, e mais ainda, como filósofo, não é? Que o nosso movimento tem que transformar a realidade e a mente e os corações ao mesmo tempo, não é? Então, nós temos uma limitação complicada, não é? E como abrir, então, esse espaço tão fechado, não é? Que vai continuar ano que vem, quem que ganha, não é? A qualificação do espaço público está em aberto, é uma luta, não é? E vamos disputar a luta, quer dizer, eu sei quem está saindo, meio perdendo, estamos perdendo faz tempo, mas tem hora que... Então, muito obrigado. Eu escrevo sobre a universidade, você escreve o seu livro pela experiência, beleza. Eu já estou juntando tudo num livro, esperando o seu livro. Tá bom, então, agradeço, Adriano, pelo debate. Já passa a palavra ao professor Luiz Roden. Tem uma questão, pode ligar a câmera, pronto. Ótimo, Luiz. Bom, em primeiro lugar, quero desejar a todos uma ótima noite nesta aula inaugural da Filosofia Onesinos, aos que... aos da comunidade aqui, aos demais. Professor Ricardo Terra, um grande prazer reconhecê-lo realmente, ainda virtualmente, mas é uma realidade, é uma forma de conhecimento, então, é um prazer. Gostei muito da sua exposição, tá? E eu vou... eu pincei dois tópicos, dois temas para aprofundar, aproveitar a sua experiência, competência aqui, para nos brindar com uma reflexão sobre duas questões, tá? Eu escrevi ela aqui porque facilita a minha vida, tá? Então, é assim, ó, a grande questão é, ensino-se uma universidade global de pesquisa e ela anseia e busca, quer ser uma universidade de pesquisa. Bom, a grande questão que se coloca hoje é a possibilidade de continuar sendo, podendo ser, né, dada, considerando que é uma universidade comunitária. Então, assim, eu queria que retomasse, então, o que significa o excelência aqui, porque você falou de uma excelência administrada, o que que seria isso, e, na verdade, não é o tema que me interessa mais, o que mais me interessaria é por que a filosofia não se envolve, ou está pouco envolvida com essa noção, a concepção de universidade hoje, né? Eu não sei se isso é problema só da universidade, que não olha para os filósofos e a filosofia, e não sei se o movimento não é o contrário, talvez o pouco interesse da filosofia em relação a uma questão mais ampla, tá? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. O segundo ponto que é extremamente importante e diz respeito a todos nós aqui, eu acho que está mais que na hora da gente começar a repensar, isso é o cânone da filosofia, né? Você comentou três tópicos ali que eu achei muito pertinentes, a gente tem que reoxigenar hoje o cânone da filosofia, você mencionou por três caminhos, né? Então, um caminho seria, quer dizer, não é bem um caminho, você mencionou como que a gente faria isso, né? Faria isso, então, primeiro, a redescoberta de filosofias esquecidas, e são muitas, a gente sabe disso, né? Como reler os autores considerados canônicos, né? Aristóteles era racista, etc, etc, então, falar, vamos dizer a verdade, e a questão que eu acho muito pertinente é a inclusão dos saberes de outras civilizações, né? Africana, hindu, e assim por diante. Só para você ter uma ideia, Ricardo, aqui na Unicinas nós temos no curso de graduação uma filosofia oriental, exatamente nessa, nessa, essa foi a intuição há muitos anos que a gente teve, mas assim, para ser ofertada é um parto, por muitas razões. O coordenador está aqui, eu não quero nem falar sobre esse assunto agora. Então, assim, quando a gente quer mexer no cano da filosofia não é tão simples. E aí a provocação que eu te faço é a seguinte, eu não sei se bastaria esses três tópicos que você mencionou, tá? Eu diria o seguinte, eu não sei se nós não deveríamos incluir no cano hoje da filosofia, quer dizer, a contribuição, o impacto sociopolítico, e aí essa discussão que você teve com o Adriano aqui, mexendo lá com o João, eu acho que é isso, essa é a grande questão que tem que ser inserida para a filosofia, a não ser se é coisa chata, histórica, acho como a nossa colega ali, a Isabela comentou, que eu não sei quem é a Isabela aí, mas comentou exatamente essa questão. E o tema ambiental, entende? Eu não sei se é possível ter um curso hoje de filosofia que não tenha o tema da ecologia ou a questão ambiental da sustentabilidade presente, tá? Então, é mais uma provocação que eu te faço aqui, ver se faz sentido, então, é isso. E foi um prazer te ouvir e agradecemos muito. Tá bem? Bom, Luiz, só porque você falou da questão da Isabela, até leio a questão delas, assim, sinto a universidade chata e improdutiva, presa a politicagem inócua, estamos perdendo tempo e energia. Ricardo. Poxa, muito obrigado, professor Roden, pelas perguntas, é um prazer conhecê-lo, vai ser ótimo aí, estou entusiasmado em participar das discussões aí com o ensino. Professor, sim, o que eu estava... Eu não tive tempo de desenvolver, espero que eu desenvolva isso no dia 13, o que eu estava falando tratando como a Universidade de Excelência Administrada, é porque criou-se todo um mito, muito... como camisa de força do que é excelência. E isso aí, na minha opinião, por problema na avaliação. À medida que a excelência foi altamente relacionada com o impacto de pesquisa, eu acho que aí tem um problema grave. e com uma tradição da Universidade Brasileira que vem desde a reforma de lá do fim da década de 60, que era separar pesquisa básica e pesquisa aplicada. Tem um erro aí na estrutura da Universidade Brasileira. se você olhar para a Universidade Americana, a Universidade de Pesquisa Americana, ela é pesquisa, mas tem vínculo para valer com a indústria, é financiada, você tem laboratórios de indústria em campos da universidade, etc. Aqui não, criou-se a ideia inicial aí na reforma de 68. A reforma de 68 foi um problema, ela foi todo pedacinhos. Acabaram com a cátedra da Alemanha, inventaram o departamento americano, inventaram os créditos para fazer a pós-graduação. Tudo bem. Mas, sem ter o college. Então, os alunos têm que fazer uma opção precoce para ser engenheiro, médico, ou coisa. Provavelmente, nós não teríamos o Rawls se fosse assim, porque o Rawls queria fazer química. Ele fez um curso no college de filosofia e foi muito mal em química. se ele tivesse um vestibular de química e existisse, ele ia ser um péssimo químico. Então, nós temos problemas graves, que o nosso sistema é único. Nós não podemos comparar com a Alemanha, você pode até, os alemães às vezes criticam, que também a escolha é muito cedo. Mas eles têm um bom secundário. Então, o college americano é porque o secundário é ruim, então precisa. E nós não temos nada disso. Nós temos uma decisão precoce profissional que não é o modelo americano, nem o modelo francês, nem o modelo alemão. E com o mito do modelo alemão, da pesquisa e do ensino tem que ser pesquisa. Olha, é o que eu estava dizendo. O Alexander Humboldt fez a escola de Minas. As verdades técnicas também ao lado da universidade. Então, só lá pelos anos 2000 é que começa a mudar isso, mas sem uma reflexão clara. Até hoje, a universidade não tem um programa claro do vínculo com políticas públicas e com a empresa. É curioso isso. Por quê? O Adriano lembrou que na Constituição diz que toda universidade brasileira é humboldtiana no sentido estrito de ensino e pesquisa. O que é falso completamente. E ensino e pesquisa é todo o mundo. Cálculo 1, física 1, pesquisa 1. Essa ideia tem que ser bem pensada. não é assim. Sair do mito. Bom, então, o meu problema é o seguinte, eu acho que nós temos que lutar pelo conceito de excelência. Ele não é óbvio. Eu acho que, em boa parte, o conceito de excelência foi engolido por uma visão de universidade empresarial avaliada de maneira quantitativa. se nós achamos que a universidade tem que ser internacionalizada, sim. Como? Pelo número de artigos publicados em conjunto com alguém do exterior. Sim, tudo bem. Esse é um critério. mas se for só esse critério, a internalização é quando você tem coautoria com professores de universidades importantes do exterior, é um critério. Mas se você absolutiza esse critério, vai dar... Então, é isso que... Talvez não seja uma questão mais das minhas brigas na USP, porque teve um reitor, um candidato a reitor que queria, então, transformar a USP em uma universidade de padrão internacional. E o que era isso? Era excelência. O que é excelência? Não se dizia. E meu medo é que, quando não entra em uma discussão maior, vem o elemento quantitativo. em uma discussão. Então, hoje, fica claro que uma universidade de excelência, na minha opinião, ela teria que ser excelência da pesquisa, sem dúvida nenhuma. A excelência da pesquisa tem uma dimensão internacional. Mas ela tem uma dimensão que não é internacional. Você pode ter uma pesquisa importantíssima sobre um pequeno bairro de São Paulo que vai ser fundamental para a política pública. E uma revista de alto impacto de economia não vai ser interativo. Essa pesquisa, então, não é da universidade de excelência? Ou a universidade também vai medir a excelência pelo impacto em políticas públicas? A universidade de excelência faz transferência de tecnologia. Como é que mede a transferência de tecnologia? Por patente só? Não. então, não tem uma outra maneira de avaliar o impacto. Esse exemplo que eu estava dando da Petrobras é interessante, porque diminuiu a arrogância do acadêmico porque tem engenheiro da Petrobras que entende mais de perfuração de pré-sal do que de engenheiro acadêmico. porque ele teve, mesmo sem tirar a patente, ou às vezes tirando, que fazer pesquisa na empresa, na Petrobras, para atingir o pré-sal na região de Santos. Então, o que eu estava falando sobre excelência é isso. Eu acho que a excelência, num conceito mais sofisticado, que não seja meramente administrativo, ela depende do que a gente entende por missão da universidade. Então, foi uma briga enorme que eu tenho na USP, a gente, o meu reitor acabou não aceitando o anterior, que a gente tinha que ter clareza sobre o que é a missão. Eu acho, por exemplo, que entra na missão da universidade efeitos locais. Se ela consegue ter mecanismos, pesquisas que interagem com os municípios, porque você pode criar mapas sobrepondo dados sociais, econômicos, políticos, lugar de hospital, etc. Estou dizendo isso que é um exemplo real, que foi feito na USP. E daí, o prefeito encomenda o da regiãozinha dele. Como o software já está pronto, você tem o quê? Eu acho que isso tinha que ser avaliado. Essa transferência e essa vinculação da universidade com aquela micropolítica pública daquele prefeitinho do lugar lá, eu acho que é avaliado, tem que ser avaliado. Eu acho que isso é excelência também. Então, é uma briga pelo conceito de excelência, que ele fica muito vago e ele pode ser identificado com mera eficácia administrativa e com impactos com pequenos indicadores ou de publicação. Não. Nós estamos com dificuldade aí que é ver outras formas de impacto, impacto social e político. Isso é impacto da universidade que não é medido. Nós não temos critério para isso. E não sei se a CAPES ou o CNPQ... O CNPQ está começando a mexer agora, mas nós estamos em uma situação tão complicada que é melhor nem falar dos órgãos federais, mas voltando ao ano que vem. Como nós vamos pensar a excelência? Não é só a internacionalização, não é só o impacto, o impacto não é só científico, ele é cultural, econômico. Então, é isso. É um pouco a discussão que esclarecer termos. por isso que eu estava dizendo que nós vamos debater o conceito e vamos disputar o conceito de excelência para ele não ser o mero conceito de uma excelência administrada. Isso aí era a perspectiva que eu tentei desenvolver no sistema de avaliação da USP, no Tugetei que eu participei. Mas, como tudo, a gente se escreve, muda um pouquinho o regimento, mas mudar a cultura é muito difícil. E mudar a cultura da avaliação é mais difícil ainda. Então, de novo, Adriano, nós temos o espaço público e temos o espaço aspas, público da universidade. Então, esse debate teria que ser muito forte. E não sei como vocês estão, mas na USP está pobre o espaço público intra, interior à universidade. Cada faculdade discute o que ela acha que é a missão. Está faltando a universidade ao se pensar as suas missões. O atual reitor parece que está querendo pensar isso. Então, é isso que eu estava pensando. Missão tem que ser esclarecida. vamos esclarecer esse negócio, o que é a universidade de pesquisa, os mitos constitucionalizados da universidade no Brasil e uma exigência que se tem e tem outra coisa. Na verdade, não é toda universidade que tem que querer ser universidade de excelência ou de pesquisa. universidade tem funções diferentes. É isso que eu estava dizendo, eu estava olhando o site da Unicinos, a gente vê a própria discussão sobre o que é escola, a faculdade, o que for, quer dizer, já é uma auto-reflexão e essa auto-reflexão está vinculada a alguma ideia de missão da universidade, missões da universidade, talvez. Então, é isso, o excelência eu acho que é um conceito que nós temos que preencher. E eu acho que a filosofia tem o que dizer na própria noção de excelência. À medida em que a gente analisa a noção de excelência, a filosofia vai ter essa capacidade de análise da noção e distinguir os elementos qualitativos da missão. Bom, porque a filosofia está pouco ligada ao tema da universidade e a tristeza que nós compartilhamos. E, inclusive, eu coloquei aquelas ideias da universidade simplesmente para mostrar como que a filosofia participou tanto. Kant, o próprio Rompo, que o texto dele é filosófico, daí vai, Iaspers, o Rábio, o Leotard, o texto, a noção de pós-moderno, o que é? foi um relatório que o Quebec, a Universidade do Quebec pediu para ele fazer. Então, nós temos muito recente, uma presença grande na universidade, da filosofia para pensar a ideia da universidade. E nós temos um problemão, uma rapidez tão grande no processo de desenvolver tecnológico que a exigência social para a universidade é enorme. A exigência social, econômica e política de uma universidade num país como o Brasil é mais complicada ainda. Porque nós temos que estar em compasso com o internacional e de olho no local. agora, o compasso com o internacional é mais ou menos aceito. Agora, o impacto local não está muito claro ainda, essa discussão. É isso aí que eu estou querendo insistir. se nós vamos pensar em reconstruir alguma coisa, talvez, não só talvez, quer dizer, ganhando ou não, nós estamos em movimento de alguma forma, está certo? Com muitas dificuldades, mas nós temos condições de fazer algumas coisas na universidade, está certo? Não podemos chorar tanto que o Bolsonaro destruiu tudo. Não destruiu, não. Tanto é que nós estamos discutindo então, então, é isso, né? Um pouco, eu fico feliz em poder falar e ver que vocês também estão de acordo, parecem mais de acordo com isso, que nós temos que mexer um pouco na área e aqueles que têm interesse nisso, acho que nós temos que criar uma rede entre a gente, está certo? Não vai ser todo mundo, não vamos ganhar o espaço público filosófico, sem mais nem menos. Mas eu acho que com experiências diferentes, a gente podia criar uma rede filosófica para pensar na universidade. É um pouco isso que é o fundo da minha fala, né? E pelo que eu vejo, vocês têm experiência nisso, né? Agora, sabe qual? A filosofia também está nessa, né? Isso aí o Denis vai ter que explicar para a gente, né? Como é que está o programa deles aí, né? De pensar a universidade. Bom, do cânone, aí, olha, realmente, tem que ampliar muito a discussão. E a minha preocupação é com... São questões importantíssimas, brincando um pouco, a minha preocupação é o certo defeito infantil de jogar o bebê com a água, tudo fora. Hume tem frases racistas, então não se lê mais Hume. Isso aí é complicado. Então, nós temos que estudar se realmente a filosofia do Hume. Será que o racismo do Kant influenciou no imperativo categórico? Não. Para mim, é iníquido que há uma contradição entre o imperativo categórico e as frases racistas do Kant. Agora, tem um certo movimento aí, né? inclusive um pouco influenciado pelo Robert Berners-Coin, que já está no Brasil, querendo atacar a filosofia kantiana por causa das frases racistas. Não lê Hume por isso. Talvez não leu Aristóteles, porque tem o escravagismo. Como se fosse a mesma coisa, um escravo na Grécia e um escravo capitalista na Grécia. Meu medo pouco é essa confusão. Por isso que eu fico meio preocupado. E quanto à ampliação, eu acho fundamental. Só que com o mesmo rigor que nós trabalhamos o cânone ocidental. Se a gente vai trabalhar os clássicos em Tours, tem que aprender as línguas. Isso aí é o nosso... Mesmo que no começo aprendemos as línguas, senão nós estamos tendo uma superioridade em relação. Vamos colocar um pouco ou ampliar o nosso negócio, mas tudo em tradução em inglês, aí eu tenho medo de nós fazermos os pés de orientalismo ou, está certo, fica cultura geral. Não é pesquisa filosófica. Que a cultura geral é importante, estou de acordo, mas daí não é ampliação do cano. é cultura geral. Porque nós não estamos fazendo um trabalho com o mesmo cuidado que fazemos o nosso cano. E como nós aprendemos agora a ler o nosso cano sem esconder o racismo, as frases racistas do Kant, etc., nós não podemos esconder os elementos da filosofia indiana de casta. que eles têm o equivalente. Então, nós temos que fazer as duas coisas. É só isso que estou dizendo, sabe? Um cuidado nessa ampliação, porque senão fica uma ampliação, mas com certa superioridade, porque o texto que nós estamos ampliando não merece o mesmo cuidado do que nós vamos ter quando a gente ler Hegel. Dá para ser por uma versãozinha americana. O que é isso? quer dizer, agora, é um ganho. Fundamental isso. Agora, eu fico meio preocupado com a facilitação que, às vezes, a gente percebe um pouco por aí. Fica uma facilitação e uma certa negação do cano ocidental e como se as outras civilizações não tivessem nos seus pensamentos elementos que vão levar à dominação. se o Ocidente não lutou contra o escravismo, o pensamento também não lutou contra as castas. Então, tem que levar a sério tudo isso. Bom, agora, outro lado. Aí, eu concordo plenamente com os aspectos ambientais, aspectos sociopolíticos, etc. Eu acho que é um pouco aquilo que eu estava chamando no início, que eu acho que foi fundamental nos melhores momentos da USP, no SEBRAP, que é fazer um consórcio de ciências. Então, é claro que nós temos que ter uma dimensão filosófica do ambientalismo, mas aí, o ideal mesmo é nós estarmos dialogando com os biólogos, etc. sim, eu acho que nós temos que fazer os consórcios das ciências para pensar o ambientalismo. E aí, claro, quem vai ser o nosso patrono? O Alexander, que foi um ambientalista antes da época, que juntava todas as ciências nos cursos dele, era fantástico, porque ele emitia a temperatura, a umidade, elementos nas viagens dele. E o cosmos é o próprio título do curso, tem uma inspiração para a filosofia e o Alexander. Bom, mas foram muitas questões, professor, aí são alguns comentários. Tá ótimo, muito obrigado. Passo a palavra para o professor Castor, depois o professor Celso já levantou a mão para a sua questão. Professor Castor, por favor. Uma boa noite a todos e todas que nos estão participando. Professor Ricardo, também da minha parte, é um prazer conhecê-lo neste formato virtual, mas, ao mesmo tempo, agradecer a sua participação, a sua contribuição a este debate com o nosso PPG, desta universidade, por extensão, também, um debate nacional, certamente. Muito interessante, realmente, as questões que nos esgotam. mas me permitam, então, colocar, talvez, um outro ponto aí para ir, não sei se abrindo o debate ou não, mas, enfim, entre as problemáticas com as que se confronta a filosofia, penso que, talvez, faltou analisar como afeta a filosofia no Brasil a denominada crise das humanidades em escala global. Entre as várias controvérsias e crises que constrangem a filosofia, sabemos que o refluxo das humanidades em escala global parece ser uma problemática que, desde a década de 90, não está resolvida, está mal resolvida, ou, muito pelo contrário, parece um ponto neurálgico pelo qual a filosofia, assim como o conjunto das humanidades, está sendo reduzida paulatinamente até nos planos de ensino do MEC, nos programas de ensino de muitas prefeituras, nos programas de Estado, enfim, elas estão sendo constrangidas cada vez, a própria filosofia está sendo retirada mal e mal dos currículos, enfim, elas são consideradas pouco empíricas por não conseguirem propor produtos para o mercado ou modelo de negócios. Bom, queria lhe ouvir sobre este ponto que me parece que é um tema ainda não resolvido e que continua sendo um dos elementos pelos quais, digamos, as humanidades temos que fazer este debate de forma muito mais acirrada enquanto que outras áreas como saúde ou tecnologia elas têm seu, digamos, seu reconhecimento está consagrado, não é? Então, enfim, eu queria lhe ouvir a este respeito como é que você percebe e analisa esta correlação da crise das humanidades. Muito obrigado, viu? A este respeito, Ricardo, tem uma questão que eu acho que complementa aqui de uma aluna nossa do mestrado, a Denise da Silveira. Ela diz assim, nesse sentido, além disso, o atual contexto político no Brasil nos apresenta uma reforma do ensino médio que exclui do currículo, reduz drasticamente tanto a filosofia quanto as humanidades em geral. Saímos das licenciaturas sem espaço de trabalho em sala de aula e os alunos saem da educação básica sem as ferramentas críticas de reflexão filosófica na área sociológica e criatividade artística. Muito obrigado, professor Cassiore. Inclusive, a pergunta me ajuda um pouco a deixar mais claro um aspecto da minha fala, que eu insisti muito que a universidade brasileira pensou muito pouco na transferência de tecnologia. Eu insisti muito nesses aspectos e insisti muito pouco, eu falei muito pouco na crise das humanidades, não falei disso. Sim, a universidade tem toda a razão. Isso aí é um ponto absolutamente fundamental. As missões da universidade são várias e a missão do efeito local da universidade no mercado e na administração é um ponto. Mas eu não insisti e deveria ter insistido, concordo plenamente, o efeito da universidade da cultura. e o efeito da universidade na cultura é a articulação das humanidades e das artes. Então, isso faz parte fundamental da universidade. Então, eu colocaria das humanidades e artes. Vamos acrescentar também as artes nas humanidades. e isso aí é um grande problema. Por isso, um pouco, que eu quero qualificar a noção de excelência. Eu não acho que a universidade pode ser excelente se ela não tiver um profundo elemento das humanidades na universidade. Porque perde aí uma das missões fundamentais. Eu concordo plenamente. o que está acontecendo? O que eu chamei de excelência administrada é a universidade que vai ter como critério de avaliação só o mercado. Isso destrói a ideia da universidade. Porque, se nós pensarmos ou na universidade kantiana ou na universidade do Humboldt, a universidade é o lugar da confluência de todos os saberes e das artes etc. da humanidade. Bom, e o que está acontecendo, o que é? É o risco de transformar a universidade num mero local, as de excelência, por exemplo, americana, aquela que vai produzir alta tecnologia e as outras universidades, os profissionais médios. se a universidade fosse só isso, ela perdeu a sua alma. Não tem como. Concordo plenamente. E tem outra coisa. Nós, acho que ainda no Brasil, não estamos sofrendo tanto isso, mas vai acontecer aqui também. Agora, se você pega os países desenvolvidos, pega o Japão, o que está diminuindo no curso de humanidades no Japão é um absurdo. O que está diminuindo do estudo nos Estados Unidos de línguas estrangeiras é um absurdo. Fechando os departamentos de filosofia. Isso em universidade rica. Isso não chegou aqui ainda, de maneira forte. Mas no discurso já chegou. Há uma desqualificação contínua do trabalho das humanidades e da filosofia. Justamente dizendo que ela não tem impacto nos negócios. E não tem que ter. ela tem que ter impacto na cultura, na autoreflexão, na música pela liberdade. É outra coisa. Como a arte. Concordo com a mente que eu devia ter insistido mais nessa crise da humanidade. No Brasil, nas universidades, ainda não chegou a ponto disso, mas vai chegar. E, por outro lado, no secundário, chega. E uma das maneiras é uma remuneração. e depois essas contínuas reformas de retirar elementos das humanidades. Então, é um risco contínuo. Tem uma luta contínua de reformas do ensino, querendo reduzir as humanidades, e depois um movimento para tentar recolocar. Eu acho que nós estamos em risco, sim, concordo plenamente. isso aí é um dos pontos importantes. Obrigado. Muito obrigado, então, professor Castor. Passa a palavra ao professor Celso. Então, eu queria aproveitar a oportunidade um pouco para fazer uma provocação para nós, que somos da filosofia, professor Ricardo, um pouco em torno do que o senhor falava antes, porque eu fico pensando como que nós vamos conseguir ter interlocução com a sociedade. se nós temos agora, eu sei que isso por falar é uma provocação e é essa mesmo a minha intenção, tá? Nós temos agora o encontro da UMPOF em outubro, se eu não me engano, e nesse encontro eu fiquei assim, eu achei meio patético o fato de que nós não vamos ter inscrições online, não vamos ter participação online dos estudantes. Ou seja, me parece sim que a filosofia ela vive num mundo meio paralelo do que está acontecendo no mundo. Como é que nós vamos fazer um debate com a sociedade se nem essa tecnologia que se mostrou totalmente viável durante o período da pandemia nós fomos capazes de nos apropriar pelo principal órgão de pesquisa, assim, o principal órgão que articula pesquisa em nível nacional. Eu, sei lá, eu acho que é uma situação totalmente patética, assim, totalmente incrível que nós estejamos fazendo um encontro nacional de pesquisa e não vamos dar oportunidade para uma série de jovens que gostariam de participar, que poderiam participar, jovens e não tão jovens, de um encontro como esse. Quer ver o que o senhor pensa disso. Naturalmente, é uma intervenção provocativa minha, porque eu acho, assim, não consigo entender o que está acontecendo com a filosofia brasileira. muito obrigado, professor Celso. Só uma questão, como nós já estamos aqui no adiantado da hora, eu acho que a gente poderia já, com essa questão, encerrar nossa, essa aula inaugural com o professor Ricardo. Então, me permitiria só fazer um acréscimo nessa questão do Celso, que, para pensar exatamente a questão do papel da filosofia, eu fiquei pensando na sua exposição, e que se a gente, e aí eu falo a gente mesmo, os cursos de filosofia no Brasil, PPGs, tanto o curso de graduação como os cursos de pós-graduação, será que não é um certo paradoxo? Quer dizer, nós sabemos, já ou já, estamos sabendo que nós temos que fazer uma filosofia diferente, quer dizer, pesquisar a partir de problemas, estabelecer consórcios, a pesquisa tem que ser interdisciplinar, nós temos que tratar de problemas reais, que tem um impacto social, quer dizer, a gente sabe uma série de coisas, mas se a gente for olhar como a gente ensina de forma geral, e me incluo, a gente vai ver que é muito mais exergése textual do que propriamente ensinar o aluno a tratar de problemas, por exemplo, estabelecer hipóteses, buscar resultados, será que a gente, até fazendo uma meia-culpa aqui, será que não há um paradoxo aí, Ricardo? Eu acredito que sim. por isso que, e por defeito de formação, eu sempre volto para o Kant, não é? Ensinar filosofia é complicado, se você não ensina filosofia, tem uma coisa errada, e nós estamos fazendo coisas erradas, eu acho, sim. professor, a sua preocupação é é uma preocupação minha, mas não é só com a filosofia, não. Nós tivemos uma crise, uma pandemia, que nos colocou numa situação complicada. De um lado, ela apressou a utilização de certos mecanismos tecnológicos, que a gente estava muito lentamente experimentando. nós fomos obrigados a, de repente, acabar quase com o presencial. Não, acabar não, fechar o presencial durante muito tempo. Eu acho que o presencial, o que vocês pensam, tem uma parte que é fundamental, está certo? É uma interação fundamental. Agora, nós não vamos aprender nada. Nós vamos esquecer o que nós tivemos que inventar na pandemia. Isso vai ser um atraso da pesquisa, dos negócios, de tudo, se nós não integrarmos alguns elementos. Quais? Eu não sei ainda, nós temos que experimentar. está certo? E nessa transição, agora, nessa volta lenta, é um momento propício do experimentação. Então, você faz o Ampofe agora, ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um pouquinho de presencial e um tanto à distância e fazer experiências. A nossa volta para as universidades começaram meio com experiências. Agora, o meu medo é nós perdermos a experiência. Agora, sai uma bobagem da USP querendo voltar toda a defesa de bancas ser presencial. Não pode. Nós aprendemos a ter com facilidade estrangeiros que a gente convidava e eles não vinham porque eles não vão ficar 12 horas no avião para ficar dois dias aqui e voltar. Ou o cara é muito ruim e está precisando de correr e daí não vale a pena voltar. Ou ele não vem. Agora, com muita boa vontade, às vezes, ele participa de uma banca à distância. Então, tudo bem. uma parte é presencial da banca, a outra não. Qual é o problema? Nós estamos aprendendo. Então, nós vamos perder uma parte da internacionalização porque nós não aprendemos a usar de maneira mista a distância presencial. Não, só estou dizendo que sim, eu concordo com tudo, eu sou banco pobre, mas a minha preocupação é maior ainda que na universidade. Se nós não vamos preservar o que nós aprendemos. e tem outra coisa, não só que aprendemos, o que nós investimos. Eu imagino que houve um investimento para a aula à distância, repentina. Foi o aprendizado. O que a gente gastou? Bom, eu não aprendo direito porque eu não consegui nem fazer o PowerPoint, mas eu já estou vendo demais, está certo? Mas vocês aprenderam a usar esse negócio. Mas, e é incrível, quer dizer, mas a filosofia também, a filosofia deve estar pensando tudo isso. Agora, é isso, nós estamos, descobrimos, a filosofia brasileira descobriu vários temas importantes, não é? Sobre diversidade, identidade, etc, etc, etc. Sim, isso é fundamental, é muito importante. Mas, tem algumas outras questões que são de uma urgência absurda, não é? Nós estamos vivendo uma crise agora, de projeto de sociedade, não é? E a filosofia, como vai participar das discussões de projeto de universidade, projeto de sociedade, não é? Porque as decisões nossas aí, nos próximos anos, vão ser de uma gravidade histórica enorme, não é? qual é o papel da filosofia nisso, não é? Temos, são as nossas angústias, não é? Agora, vamos escrever, não é? E como a gente vai recuperar o espaço público, isso aí, nós vamos esperar o livro do Adriano. Combinado. Ótimo. Então, em função do horário, nós tínhamos combinado de encerrar o evento nove e meia, já é quinze para as dez, então, queria agradecer muito a participação do professor Ricardo Terra aqui com a gente, foi um prazer ouvir e discutir com você sobre a ideia de universidade, o papel da filosofia, já tem aqui o nosso convite extensivo para outras atividades, eu sei, você dia 13 participa aqui discutindo a ideia de universidade, no contexto maior aqui da Unisinos, mas, enfim, em nome do PPG, em nome da graduação de filosofia, queremos contar com sua presença aqui em outras oportunidades, talvez uma banca, talvez eventos, e realmente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e queria agradecer também a audiência que nós tivemos, que é cara acompanhando durante todo o momento da nossa aula inaugural, os comentários no chat, medida do possível, eu passo essas questões para o professor Ricardo. Ricardo, você quer dar uma despedida para o pessoal? Fique à vontade. e só quero agradecer muito, foi um debate enriquecedor para mim e conhecê-los, muito obrigado. então, uma boa noite a todos e a todas, com isso nós encerramos aqui o nosso evento e vamos também encerrar a transmissão online, uma boa noite então. obrigado, obrigado Ricardo, obrigado Gênesis. Obrigado, Gênesis.